A sessão está reaberta. Presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, nós, deputados, membros efetivos dessa comissão, estamos aqui aguardando, V. Exª, fazer diversas tratativas com o líder de governo, que hoje não é mais o titular da comissão, não é mais o titular, e a gente gostaria, os membros efetivos da comissão, então, gostaria, antes mesmo de V. Exª, abrir os trabalhos, para saber qual será a dinâmica dos trabalhos. Até porque eu tenho certeza que tanto eu, a deputada Beatriz Serquilho, o deputado professor Cleito, apresentamos em torno de algo de 200 requerimentos nessa comissão. Então, eu queria saber qual será a dinâmica dos trabalhos, mas antes de começar, Presidente. Porque esses requerimentos foram protocolados com bastante antecedência. Então, nós gostaríamos que V. Exª pudesse, ao invés de iniciar, de chamar os membros efetivos para tratar com os membros efetivos. Qual é a dinâmica dos trabalhos? Como é que V. Exª vai conduzir os trabalhos diante dos requerimentos e das diligências que foram aportadas? Obrigado. Questão de ordem, Presidente. Com a palavra, deputada Beatriz Serquilho, em questão de ordem. Eu gostaria que V. Exª nos informasse quais são os membros que compõem o quórum de votação desta reunião. O quórum está formado pelo deputado Carlos Henrique, em substituição, já que é o suplente do deputado Roberto Andrade. O deputado Sargento Rodrigues, o deputado professor Cleiton, deputada Beatriz Serqueira, deputado Rodrigo Lopes, deputada Nayara Rocha, todos presentes, e eu como presidente, deputado Leonidio Bolsa. Obrigada. E a presença pode ser acompanhada também pelo painel que está ali, onde estão os membros da comissão. O senhor vai responder a questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues? Na verdade, nós estávamos iniciando, aguardando a organização da assessoria, com todos os apetrechos para o início da reunião. Nós não estamos aqui, de acordo com o andamento normal, é que nós vamos colocar. Existe um primeiro requerimento, outros podem apresentar requerimentos, existe um requerimento que vai ser botado em primeiro, foi o primeiro que foi apresentado. Vamos abrir os trabalhos e todos verão. Eu acho que, em respeito a todas as pessoas que estão aqui, estão aguardando o debate em torno do regime de recuperação fiscal, nós deveríamos adentrar nesse, a minha opinião, olha o número, milhares de pessoas lá fora, aqui dentro. Saímos do plenarinho 1, saímos do plenarinho 4 para iniciarmos isso. Então, eu acredito que ou nós podemos entrar no acordo antes da votação dos requerimentos, que para isso eu vou encerrar por dois minutos, encerrar não, suspender por dois minutos o trabalho. Não, encerrar não, suspender por dois minutos. Nós não podemos nem encerrar, porque seria um desrespeito com todas as pessoas que estão aqui. Presidente, antes da suspensão, também gostaria de fazer uma questão de ordem. Pode encerrar. Deputado, professor Cleiton. Presidente, eu gostaria que nos fosse apresentado a apresentação e a ordem de votação dos requerimentos. Corroborando o que disse o deputado Sargento Rodrigues, nós recebemos uma pauta anterior e essa pauta dispunha da presença de alguns outros projetos e em cima dos mesmos nós fizemos a apresentação de requerimentos. Eu não tenho dúvida, deputado Leonidio Bolsas, de que quem está aqui tem também uma ansiedade de saber a posição de cada deputado. Mas, ao mesmo tempo, ninguém está com pressa para votar regime de recuperação fiscal. Então, eu solicito... Eu solicito de vossa excelência a ordem de apresentação e votação dos requerimentos anteriormente apresentados. Obrigado, presidente. Os requerimentos apresentados estão todos aqui nessa pasta. São realmente dezenas e talvez chega a até mais de cem. Então, eu posso passar para a vossa excelência, porque eu não vou fazer a leitura deles todas, porque nós faremos a leitura pela ordem, à medida que for chegada a ordem de... Mas a ordem de votação, presidente. Eu queria ter acesso à ordem de votação. A ordem está ali. A presidência do setembro parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata do regimento anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Leitura da ata. Presidente, a leitura da ata, presidente. Eu pedi a leitura da ata antes de o senhor... Nós queremos a leitura da ata. Também gostaria da leitura da ata, presidente. E pode me inscrever para discutir. Pode me inscrever para discutir. Também quero discutir a ata, presidente. Solicito ao deputado Rodrigo Lopes... Ah, deputada... Não, Rodrigo Lopes que faça a leitura da ata. Parágrafo, meu Deus. Ata da 26ª reunião ordinária da Comissão de Administração Pública na primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em 31 de 10 de 2023. Às 14 horas e 40 minutos compareceram à reunião os deputados Leonidio Bolsas, Roberto Andrade, João Júnior e João Magalhães, substituindo o deputado Sargento Rodrigues por indicação da liderança da bancada, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente deputado Leonidio Bolsas declara aberta a reunião e, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e suspende os trabalhos. Às 15 e 11 minutos são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Leonidio Bolsas, Roberto Andrade, professor Cleiton, João Magalhães, substituindo o deputado Sargento Rodrigues por indicação da liderança da bancada. e Zela Viola, substituindo o deputado Rodrigo Lopes por indicação da liderança da bancada. O presidente acusa o recebimento dos seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses. Projeto de lei número 172, 387 e 791 de 2023, no primeiro turno. Deputado Leonidio Bolsas, 337 e 791 de 2021, no segundo turno. Projeto de resolução número 2 de 2023, no primeiro turno. Deputado Roberto Andrade. Projetos de leis 337 e 691 de 2021, no segundo turno. 9 e 929 de 2023, no primeiro turno. Projeto de lei complementar número 26, no primeiro turno. Deputado Rodrigo Lopes. Projeto de lei número 3781 de 2022, no primeiro turno. Deputado Sargento Rodrigues. A presidência comunica que recebeu renúncia do deputado Rodrigo Lopes acerca da relatoria do projeto de lei 337 e 691 de 2021 e avoca. Registra-se a presença da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a primeira fase da segunda parte da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A deputada Beatriz Serqueira retira-se. Após discussão e votação, são aprovados cada um por sua vez. Os seguintes pareceres pela aprovação no segundo turno. Dos projetos de leis número 3340 de 2021, relator deputado Roberto Andrade, 3044 de 2021, 3864 e 3948 de 2022, relator deputado professor Cleito. Todos na forma do vencido em primeiro turno. E no primeiro turno do projeto de lei número 3781 de 2022, relator deputado Sargento Rodrigues, na forma do substitutivo número 2. E 3844 de 2022, relator deputado Roberto Andrade, e 791 de 2023, relator deputado Leonidio Bolsas. Ambos na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Sargento Rodrigues retira-se após a votação do projeto de lei número 3781 de 2022, assumindo o substituto deputado João Magalhães, que também retira-se após a apreciação do projeto de lei 387 de 2023. Os projetos de leis números 42, 24 de 2017, 9 e 929 de 2023, são retirados de pauta por determinação do presidente da comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Os pareceres sobre os projetos de leis número 172 e 416 de 2023, no primeiro turno, e 33, 7,5 de 2021, redistribuída a proposição. No segundo turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, deputado Leonidio Bolsas, bem como a prorrogação do prazo regimental pelo referido relator. Ao projeto de lei número 5501 de 2018. Na fase de discussão do parecer do relator, deputado Leonidio Bolsas, que conclui pela aprovação do projeto de lei número 387 de 2023, primeiro turno, o presidente defere o pedido de vista do deputado professor Cleito, passa-se a segunda fase da segunda parte da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Estão presentes os deputados Leonidio Bolsas, Roberto Andrade, professor Cleito, João Magalhães e Zela Viola. Submetidos à votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos número 3950 e 4088 de 2023, sendo rejeitado o requerimento 3975 de 2023, com os votos contrários dos deputados Leonidio Bolsas, Roberto Andrade e Zela Viola. Passa-se a terceira fase da segunda parte da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Deputado Zela Viola, retira-se, submetidos à votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos, 4726, 4727, 4734 e 4736 de 2023. Deputado Roberto Andrade, retira-se e, não havendo quórum, para continuação dos trabalhos, a presidência determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Sala das Comissões, 7 de novembro de 2023, Leonidio Bolsas, deputado-presidente. Devolvo a palavra, senhor presidente, cumprindo a finalidade da leitura da ata. Para discutir, presidente. Para discutir a ata, com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Quanto tempo, presidente? Cinco minutos. Cinco minutos. Só isso? Cinco minutos. Obrigada, presidente. Antes de entrar no conteúdo da ata, eu quero cumprimentar a vossa excelência e agradecê-lo, porque a definição da realização das reuniões da comissão, elas são prerrogativa do presidente. E, de fato, as reuniões da comissão de administração pública ocorrem toda terça-feira, às 14h30, no Plenarinho 4. É onde a gente se reúne, não sei há quanto tempo. Eu estou lá reunindo há cinco anos, na mesma ambiente, porque é, eu sou membro da comissão de administração pública representando o nosso bloco desde 2019. E o senhor vendo milhares de servidores presentes aqui, estou vendo a Regina do Sinti Sema, estou vendo a turma do Sinter, estou vendo a turma da educação presente aqui, estou vendo o pessoal do judiciário, Sinto Ju, Sinto Ju, Sérgio Smig, estou vendo o pessoal do Sinti Saúde presente aqui, pessoal do Sinti Pros presente também, pessoal da polícia civil, escrivãs, delegados, polícia penal, enfim, gente, tem muita gente aqui. E o senhor vendo milhares de pessoas que estão na parte externa aqui da nossa, da Assembleia, o senhor transferiu a reunião para o auditório José de Alencar. Eu acho que isso foi uma demonstração importante de respeito às entidades, de respeito às pessoas que discordam da aprovação do regime de recuperação fiscal e, portanto, as pessoas terão acesso ao trabalho de uma comissão, de forma direta, não só aqui nesse ambiente, mas na parte externa. Vocês me escutam na parte externa? Aí, na parte externa, eu estou competindo com o caminhão de som, mas eu quero perder para o caminhão de som. O caminhão de som é mais importante aí fora. Mas, então, eu quero primeiro fazer esse registro, porque é a vida da população mineira que está em jogo com uma pauta tão complexa que é o projeto de lei 1202, que ele é desde 2019, que autoriza Minas Gerais a aderir ao regime de recuperação fiscal. Então, nos meus cinco minutos, primeiro eu queria fazer essa importante consideração. Quero agradecê-lo também, porque atendendo a um requerimento que nós aprovamos, aqui, eu apresentei requerimento, deputado Sargento Rodrigues também apresentou. Já foi agendada uma nova audiência pública para o dia, próxima terça-feira, dia 14 de novembro, às 14h30, com a presença de secretários de Estado, para nós darmos continuidade às discussões sobre os impactos do regime de recuperação fiscal e o plano de recuperação fiscal que o governo apresentou à Secretaria do Tesouro Nacional. Esse processo é importante, porque é como as pessoas têm acesso às informações e têm acesso ao contraditório. Então, isso é muito importante. Quero agradecer, porque já está agendado. E, se eu não me engano, já está até disponível no site da Assembleia à convocação desta audiência no próximo dia 14. E me permitam deixar aqui, gente, um convite da necessidade de todo mundo estar aqui, no dia 14, às 14h30. Nos dois minutinhos finais que eu tenho, eu quero explicar para vocês um pouco a dinâmica. Esta é uma audiência que, de fato, nós que somos, que nos opomos ao regime de recuperação fiscal, nós não temos pressa. Nós não temos pressa, porque o governo aqui hoje tem maioria. E, se nós deixarmos chegar até a votação do parecer do regime de recuperação fiscal aqui, nós vamos ter a segunda comissão vencida e vai para a terceira comissão, que é a comissão de fiscalização financeira e orçamentária. E aí, depois disso, vai a votação em plenário no primeiro turno. Então, o nosso trabalho aqui hoje, pedir para ler a ata, pedir para discutir a ata e todos os procedimentos que nós três faremos aqui, que são três deputados que podem apresentar requerimentos. A gente está com vários deputados aqui que estão contra o regime de recuperação fiscal. O deputado Betão, o deputado doutor Jean Freire, o deputado da Bela Gonçalves. Que eu sei que, manifestadamente, o fato de eu não falar dos outros colegas não quer dizer que eles estejam a favor. Mas eu estou falando daqueles de onde eu estou, que é do bloco Democracia e Luta. Esses colegas, eles não apresentam requerimentos, não apresentam questões, porque não são membros efetivos da comissão. Então, na verdade, são os membros efetivos que podem apresentar os requerimentos que nós passaremos a tarde inteira apresentando, discutindo, encaminhando. Então, o nosso objetivo aqui é que não chegue a votação hoje, porque nós precisamos de tempo para derrotar o regime de recuperação fiscal. São as minhas considerações, presidente. Obrigada. Para discutir, presidente. Para discutir com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria também cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa de transferir os trabalhos aqui para o auditório e dizer da importância de nós recebermos o cidadão servidor público. Porque a Assembleia tem como slogan, poder e voz do cidadão. Esse é o slogan, a peça principal de margem do Poder Legislativo aqui em Minas Gerais. Então, é muito importante que a gente receba. E não faça, como foi da outra vez, onde os secretários, com medo de ficar tete a tete e ser cobrado duramente pelos servidores, ficaram trancafiados lá no plenarinho 4. Eu estava fazendo aqui, essa é a primeira observação, senhor presidente. E estava aqui observando a leitura da 26ª reunião ordinária, a qual a ata foi lida. E seria de bom alvitre, para que não reste dúvida, para que não paire dúvida, que em dois momentos, um, referente à minha saída da comissão, porque eu fui abrir a comissão de segurança pública, e depois do próprio deputado Roberto Andrade, que durante essas substituições, que a gente pudesse certificar em qual horário. Qual horário que foi? A ata não cita o horário em que os deputados foram substituídos. E isso é importante, porque a ata aqui das comissões é documento público. E a gente precisa saber, às vezes alguém votou a matéria e não poderia estar ali naquele momento. Então é muito importante, eu queria fazer essas duas observações. Tanto com a minha saída, porque lembro perfeitamente do momento, a comissão estava lá no auditório, o SE, aqui embaixo, e eu precisei sair para abrir a comissão de segurança pública. Posteriormente, inclusive o deputado professor Cleito foi lá me auxiliar na abertura dos trabalhos. E depois o Roberto Andrade, que também é membro titular e vice-presidente da comissão. Então eu queria fazer observação em relação a esse item da ata. No restante, presidente, é importante que os deputados recebam o calor humano do servidor público e não fiquem fugindo tete a tete. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes o deputado, ele não quer olhar frente a frente para o servidor público. Porque ele sabe que se ele votar sim, ele destruirá as carreiras de servidores públicos aqui em Minas Gerais. E o deputado, que não teve a oportunidade de se dedicar à leitura mais atenta daquela informação preliminar que foi disponibilizada pelo presidente da Assembleia. E pela própria apresentação feita, que nós teremos o momento adequado, inclusive de repassar a apresentação, que na verdade não houve detalhamento, não houve uma apresentação nem pelo secretário de Fazenda e nem pela secretária de Planejamento. Tiveram a ousadia de, durante a audiência pública, dizer o que era mito, deputado professor Cleito, trazendo aqui o que era mito. Na verdade, o que era mito, à medida que nós fomos estudando com um pouquinho mais de atenção a própria apresentação, nós vimos que o mito não era mito, era mentira. Era mentira. Então, presidente, o apelo que eu fiz anteriormente é porque o deputado e a deputada Beatriz Serqueira pediu à vossa excelência que fizesse a leitura dos membros efetivos, vossa excelência fazia tratativas com o deputado João Magalhães, que não é mais membro efetivo da comissão, enquanto os membros efetivos não participavam. Participava da ordem dos trabalhos. Vossa excelência que dirige os trabalhos, vossa excelência preside. Mas a ordem dos trabalhos, ela tem que ser trazida para os demais membros. Porque eu preciso saber, igual o professor Cleito Argoio aqui, eu preciso saber qual é a ordem dos requerimentos. Eu apresentei 62 requerimentos. Eu quero saber qual ordem que será apresentado os requerimentos. Qual requerimento será primeiro? Porque, até para que vocês entendam, cada um de nós aqui na comissão, e eu já vou falar quem vai encaminhar, quem vai encaminhar será este deputado, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado professor Cleito. Dos sete membros, os três que irão encaminhar, e cada um vai encaminhar, cada requerimento, dez minutos. Então, a cada requerimento, nós temos 30 minutos de encaminhamento, até chegar na votação, na discussão e votação. Só que, até lá, nós ainda temos muitas etapas do processo legislativo. E elas precisam ser respeitadas. Não é um requerimento aportado aqui, por sugestão do líder de governo, ou do líder da maioria, o deputado Carlos Henrique, que pode atropelar os nossos requerimentos, que foram apresentados com muito mais antecedência. E nós não queremos, como disse aqui o professor Cleito, e a deputada Beatriz Serqueira, nós não temos pressa de votar regime. Até porque nós não temos pressa de destruir o serviço público em Minas Gerais. Quem tem pressa disso, sofrerá. Porque eu quero, presidente, eu quero, já vou encerrar respeitando a vossa excelência, eu quero ver a coragem do deputado, que votar favorável, na hora que bater na porta de uma delegacia, e pedir um delegado de polícia, que toma determinada providência, porque o prefeito dele solicitou. Eu quero ver o deputado que votar sim pela destruição, bater lá na porta de uma escola estadual, num evento que vai ter lá na escola estadual. Eu quero ver ele bater lá na porta de um quartel, se ele vai ter a mesma coragem que ele vai ter aqui. Então é muito importante que a Assembleia cumpra o seu papel. E por fim, presidente, só lembrar a vossa excelência, a determinação do presidente do poder, deste poder, o deputado Tadeu Leite Martins, é que a questão do regime é prioridade na discussão aqui interna, nas audiências públicas, para que todos possam ter acesso ao máximo de informação, na publicidade, na transparência. Por isso que eu tenho sido vigilante para que a TV Assembleia fique transmitindo ao vivo, porque milhares e milhares de servidores não conseguiram deslocar até aqui. Mas os senhores podem ficar tranquilos. No momento que o presidente pautar essa matéria em plenário, essa Assembleia ficará pequena. Ela vai ser sitiada pelos servidores. E aí é de todos. E é um apelo que eu faço aos senhores e às senhoras. É um apelo. Eu queria ter dito isso mais cedo, mas nunca é tarde para lembrar. Eu, deputado professor Cleito, eu lembro perfeitamente o que foi em 97, quando um governador do Estado desrespeitou servidores, quando ele afrontou os servidores da segurança pública, que nós partimos para um levante. E esse levante, ele pode se repetir agora, não é só com os servidores da segurança pública, é com todos os servidores de todo o Estado. Será o maior levante que Minas Gerais vai ver dos servidores. Para quem ainda não entendeu, não é secretário de Estado que vai lá para o João XXIII socorrer os pacientes. Não é o secretário de Estado, não é Luísa Barreto, não é Gustavo de Oliveira, que arrebentou com o Rio de Janeiro, com esse mesmo regime. Não é ele que vai lá dentro da delegacia receber uma mulher vítima de violência doméstica. Não. Não é ele que entra numa viatura do bombeiro, da polícia militar. Não é ele que está dentro da escola, ensinando com dedicação, com amor, com presteza, com carinho, que é isso que os nossos professores e professora fazem, porque eu sei, eu estudei em escola estadual, então eu sei que carinho que eu tive em sala de aula. Então, não são esses secretários que estão presos no ar-condicionado, longe, eles não prestam a política pública. Mas na hora que os senhores e as senhoras resolverem dizer, olha, governador, o senhor quer nos arrebentar? Então nós vamos cruzar os braços. Nós vamos cruzar os braços, todo mundo, de uma única vez. Aí eu quero ver. Ele pede a Luísa Barreto, ele pede Gustavo Valadares, secretário de governo, que é deputado dessa casa, pede eles para fazer a política pública, pede eles para pegar a ambulância e socorrer, pede eles para ir lá dentro da sala de aula, e aguentar 40 crianças, adolescentes em sala de aula. Vai lá para ver se vocês dão conta de fazer. São essas pessoas é que merecem a nossa atenção. São essas pessoas que as suas carreiras estão em jogo, que a dignidade está em jogo, que o sustento da família está em jogo. Então, presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência, fazer um apelo a Vossa Excelência, utilizando o meu termo regimental, por favor, nos fale qual será a ordem dos trabalhos, quais serão os requerimentos que foram apresentados, porque eu acredito que até esse momento, a assessoria da comissão, ela já deve ter feito o levantamento de quantos requerimentos, quantas diligências, quantas emendas que nós apresentamos, para que realmente, senhor presidente, a gente tenha conhecimento da ordem dos trabalhos. Compete a Vossa Excelência de dirigir, mas nós, como membros efetivos, nós temos que saber qual que é a ordem dos trabalhos. Nós precisamos saber como nós vamos tocar os trabalhos da comissão. Até porque, quem veio aqui, presidente, está com pressa de ir embora, não. Quem veio aqui vai permanecer firmemente até o momento que necessitar. E nós estaremos aqui, esses três deputados, tenho certeza que tenho a liberdade de falar em nome desses três deputados, que poderão regimentalmente encaminhar. Nós ficaremos aqui dez horas, vinte, trinta, quarenta, três dias, uma semana, mas nós não arredaremos o pé de cumprir o regimento interno, que é encaminhar todos os requerimentos, discutir e votar os projetos de lei. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Antes da discussão da ata, eu queria fazer uma questão de ordem. Se me permite. Respondendo ao deputado Sargento Rodrigues, que me solicitou uma questão de ordem acerca dos requerimentos, eles serão apreciados de acordo com a ordem em que foram protocolados. Muito bem. Com a palavra, questão de ordem, deputado professor Clayton. Só, presidente, eu percebi um erro material na ata e não constou o conteúdo dos requerimentos que foram aprovados na reunião anterior. Pelo princípio da publicidade da administração pública, a ata não consta a isso. Eu queria que a nossa consultoria informasse qual o artigo do regimento interno que libera a não publicização dos requerimentos aprovados na reunião anterior. assim que nós tivermos a resposta, eu continuo aqui na questão da discussão. É porque os requerimentos quando são votados de uma reunião para outra, antes eles são recebidos na reunião anterior, onde eu fiz a leitura de todos eles e agora nessa em que eles foram realizados só consta o número deles. Então, agradeço, presidente, para discutir a ata. Pode fazer suas considerações. Presidente, outra questão de ordem aqui. Questão de ordem, mais uma questão de ordem, essa eu acho que é de suma importância. mais uma vez, se descumpre aqui a ordem do presidente Tadeu Martins Leite, que disse que essa casa iria priorizar em todos os sentidos os debates acerca do regime de recuperação fiscal. A TV Assembleia não está transmitindo ao vivo aqui essa reunião. Então, eu solicito, presidente, nessa questão de ordem, a suspensão dos trabalhos até que a gente garanta a transmissão pela TV Assembleia. Por orientação do presidente. Não é porque o presidente está na China que nós vamos dar uma rasteira no presidente. Então, ele orientou que isso fosse prioritário. E olha aqui, presidente, olha aqui lá fora, não tem lógica, isso é um desrespeito ao presidente, desrespeito a essa casa e um desrespeito ao povo de Minas Gerais que eu tenho certeza que agora gostaria de assistir a essa sessão porque ele precisa saber quem está do lado dele e quem está contra. Então, é um momento decisivo. Peço então a suspensão até que a TV venha transmitir aqui, presidente. não há necessidade de suspensão porque porque a TV Assembleia acaba de chegar aqui no plenário. Então, para discutir a ata. Acaba de chegar aqui. Para discutir a ata, presidente. Pode fazer suas considerações acerca da ata. Presidente, primeiro, eu gostaria de publicamente agradecê-lo por ter atendido o pedido do deputado professor Clayton, da deputada Beatriz Sequeira, do deputado Sargento Rodrigues de trazermos essa reunião para esse espaço. Falar também, presidente, que nós não estamos com nenhuma pressa porque aqui o debate não pode ser feito com pressa e não pode ser feito com a celeridade que o executivo gostaria que nós fizéssemos. Qual é o medo desse governo de debater conosco questões jurídicas, questões técnicas que, inclusive, serão levantadas aqui nessa tarde? Isso porque o secretário Gustavo Barbosa, destruidor da previdência do Rio de Janeiro, o sujeito que articulou a adesão ao regime de recuperação fiscal destruindo o serviço público no Rio de Janeiro, está à frente da Secretaria da Fazenda e não conseguiu dar as respostas que nós esperávamos que ele desse, até porque as respostas elas não foram ao gosto desses deputados, deputado Sargento Rodrigues, porque ele se mostrou extremamente despreparado para debater o regime de recuperação fiscal porque ele conhece muito bem os danos que o mesmo pode causar. Queria deixar a vocês, servidores e servidoras, desde já o nosso pedido de desculpas. Desculpas porque nós estaremos aqui fazendo um debate técnico mesmo, inclusive, reivindicando aqui a quem é de direito, porque eu ainda confio nas instituições desse país, mas já, daqui a pouco, deputado Beatriz Sequeira, nós vamos colocar o dedo na ferida. Nós vamos encaminhar alguns requerimentos à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, demonstrando as quatro infringências que Minas cometeu nesse tempo e por isso nós não temos condições de fazer adesão ao regime de recuperação fiscal, porque nós vamos encaminhar também à Secretaria do Tesouro Nacional as ilegalidades já cometidas por esse governo, já que se entende juridicamente que o regime está em vigência e precisa ser homologado, mas não pode ser mais homologado. Vou pedir desculpas a vocês para terem paciência, porque nós estamos aqui num processo que não é simplesmente um processo de obstrução, é um processo também de discussão. E eu vou dizer, deputado Sargento Rodrigues, que eu vou ter toda a paciência do mundo, porque eu dei 70 aulas por semana e eu saía de Varginha para dar aula em São José do Rio Pardo, deputada Beatriz Serqueira, eram cinco cidades diferentes, sete instituições de ensino. Então, só que lá era diferente porque eu ficava em pé, deputado Betão, a semana inteira. Aqui eu vou estar sentadinho, o pessoal me servir na água gelada, café, se precisar eu peço para alguém trazer alguma coisa para a gente degustar, mas no meu tempo era só a bolachinha pedagógica, que era aquela bolacha de água e sal. Então, servidores, servidores, a gente tem, hoje nem isso, a gente tem paciência aqui para ficar a semana inteira se necessário debatendo, discutindo. eu trouxe aqui dissertações de mestrado, eu trouxe aqui artigos científicos, um deles, inclusive, que eu escrevi, para a gente mostrar para os deputados que o que nós estamos votando aqui pode ajudar Romeu Zema nas próximas eleições, mas vai comprometer as próximas gerações. O bom político não é aquele que pensa nas próximas eleições, é aquele que pensa nas próximas gerações. E é por isso, presidente, que, mais uma vez, eu vou solicitar que as próximas atas, elas, discutindo agora especificamente a mesma, que elas contemplem os nossos requerimentos que foram aprovados e, consequentemente, nós tenhamos condições de lembrar o que foi discutido aqui. mas, mais uma vez, eu quero reiterar, reiterar e deixar esse recado para o servidor público, para o povo mineiro, porque, sem o servidor público, estará comprometido os direitos constitucionais do povo de Minas Gerais. Sem o servidor público, não tem serviço público e, não tendo serviço público, nós vamos comprometer a economia de mais de 500 municípios que dependem do salário dos senhores e das senhoras. É aquele comerciante, é aquele proprietário do restaurante, eu sou um deputado da Roça, sou lá do sul de Minas, lá na Roça, a gente tem um costume, deputado Sargento Rodrigues, ainda hoje, que, e eu quero deixar esse recado para você comerciante, eu tenho uma sogra que ela é deficiente auditiva e ela tem alguns problemas também de saúde, mas lá na Roça a gente tem o costume de chegar lá naquele mercado do bairro e falar para o dono do mercado, olha, você vai marcando na caderneta aí que no final do mês eu passo aqui para te pagar. Tem muito servidor aqui, deputado Sargento Rodrigues, que ainda faz isso. E esse comerciante que vende fiado, marcando na caderneta, se esse regime passar, até o que você compra dele estará comprometido. Sabe por quê? Porque o que eu vejo, e é muito bom, deputado Leonidio Bolsa, a gente estar aqui diante dos servidores, o que eu vejo no olhar desses servidores o sentimento de medo. eles estão diante de um pavor de saber que como pais e mães de família estarão comprometidos uma série de direitos que os mesmos gozam, constitucionalmente falando. Porque se nós aprovarmos esse regime, os 55% de perdas inflacionárias ao longo desse tempo vai fazer com que esse servidor ele venha passar fome como está acontecendo no Rio, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Só que esses servidores que estão aqui, que estudaram para passar num concurso, estão na lógica da música do Titãs. A gente não quer só comida. A gente não quer só comida. Mas se esse regime passar, só vai sobrar o salário malemar para você colocar a comida na mesa. Mas os direitos de vocês nós lutaremos para que eles sejam garantidos. O direito à saúde, o direito a pagar uma mensalidade de uma universidade privada caso o seu filho não venha. Passar no Enem. O tempo já se esgotou. Perdão, presidente, mas eu só queria dizer dessa nossa paciência que nós teremos aqui para discutir exaustivamente esse projeto e mostrar para os senhores e para as senhoras que esse é a pior lei da história de Minas Gerais. A pior lei da história de Minas Gerais. É questão de ordem, presidente. Palavra do deputado professor Cleide. A minha pergunta é se nós podemos ter votação nominal na aprovação da ata. Sim? Vamos lá. Não, a ata não é colocada em votação. É apenas para que os deputados façam as suas apreciações, mas não é colocada em votação. Essa reunião se destina para sear a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência acusa recebendo as seguintes proposições das quais invocou a relatoria. Projeto de lei do número 1.202 de 2019 e 875 de 2023 no primeiro turno ao deputado Leonid de Bolsa. Passamos à primeira fada da ordem do dia e compreendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação da plenar da Assembleia. Sobre a mesa, requerimento o requerimento para que seja retirado de pauta o PL 1.202 barra 2019 do governador Romeu Zema. Questão de ordem, presidente. Palavra da deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu estou apresentando à vossa excelência a seguinte questão de ordem e por isso precisava ser antes de nós entrarmos aí na pauta do dia. Deputada que subscreve e formula nos termos do artigo 165 a 169 do regimento interno. Questão de ordem a respeito da aplicação do caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 com amparo nos argumentos que apresenta a seguir. Na segunda reunião conjunta realizada com as comissões de administração pública, Constituição e Justiça e fiscalização financeira e orçamentária em 24 de outubro de 2023 por esta Casa que debateu o regime de recuperação fiscal contou com a presença dos secretários do Estado Gustavo Barbosa, Gustavo Valadares e senhora Luísa Barreto para a apresentação do plano de adesão ao regime de recuperação fiscal do governo do Estado de Minas Gerais. Todavia, durante a apresentação do plano de adesão ao regime de recuperação fiscal pelo secretário de Estado da Fazenda, senhor Gustavo Barbosa, foram apresentados inúmeros questionamentos relevantes sobre o conteúdo do plano e que não foram respondidos ou apresentados os documentos solicitados por esta parlamentar. Em sua intervenção, essa parlamentar questionou o secretário de Estado da Fazenda, senhor Gustavo Barbosa, sobre a ausência do envio das memórias de cálculos relativos às receitas e despesas apresentadas no plano, pois somente foram apresentados os valores globais sem qualquer detalhamento dos cálculos. Ainda, essa parlamentar solicitou o acesso às planilhas completas com todas as memórias de cálculo de forma detalhada. Até o momento, o governo do Estado de Minas Gerais não apresentou os documentos solicitados por essa parlamentar e que são imprescindíveis para discussão e elucidação da matéria nesta Casa. Todavia, sem todos os documentos solicitados, o projeto de lei 1202 de 2019, que trata do plano de adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, vem seguindo normalmente a sua tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais junto às comissões, que impõem obstáculos para discussão e elucidação da matéria que, caso seja aprovada por esta Casa, afetará sobremaneira a prestação dos serviços públicos para a sociedade mineira pelos próximos nove anos. Constituição Federal assim estabelece. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também é o seguinte, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, inciso 2º, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo observando o disposto no artigo 5º, incisos 10 e 23, e 33, desculpa. Assim, o Estado de Minas Gerais afronta claramente o princípio da publicidade dos atos ao qual a administração pública está adestrita, pois não apresentou a documentação solicitada por esta parlamentar. Ora, a publicidade dos atos consiste em um dever da administração pública que visa conferir transparência da atuação do Estado perante a sociedade. Assim, o Estado fere a Constituição Federal quando não dá publicidade dos documentos oficiais necessários para a discussão do conteúdo do plano de adesão ao regime de recuperação fiscal no que diz respeito às memórias dos cálculos relativos às receitas e despesas apresentadas no plano de adesão que foi enviado a esta casa de forma detalhada. Em vista do exposto, solicitamos à Vossa Excelência que resolva esta questão de ordem considerando a fundamentação apresentada. Nossa expectativa, presidente, colegas parlamentares e todos que acompanham os trabalhos aqui na Comissão de Administração Pública era que aquela audiência pudesse trazer informações bem concretas acerca do plano de recuperação fiscal. Essa memória de cálculo não foi apresentada à Assembleia Legislativa. Ela não consta de nenhum dos inúmeros anexos que chegaram à casa recentemente. Então, como a gente não tem a memória de cálculos, a gente não sabe como o governo foi chegando a cada dado que está lá no plano de recuperação fiscal. E isso faz diferença, porque daqui a pouco, não hoje, mas daqui a pouco nós vamos votar um parecer aqui do projeto de lei 1202 sobre a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal na base da confiança ou do axômetro. A Secretaria de Estado da Educação promoveu na semana passada uma live em que participaram a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, o Secretário de Estado da Fazenda e o Secretário de Estado de Governo. E na live, com o intuito de trazer uma falsa tranquilidade aos servidores, foram veiculadas inúmeras informações que não correspondem à realidade. Está no axômetro. Eu acho, fiquem tranquilos, tudo está garantido, tudo está bem, vocês não perderam direitos. Foi essa live do mundo perfeito. Só que nós estamos na administração pública. Pode mentir. Você pode dizer diferente do que está no plano de recuperação fiscal. E a gente não consegue ter o lastro do que é o regime, o plano, porque a gente não tem memória de cálculo. As informações não foram todas disponibilizadas à Assembleia Legislativa. Por isso, eu apresento à Vossa Excelência esta primeira questão de ordem. Se o governo quis que fosse pautado o projeto de lei, porque quando é pautado, é pautado para votação. A gente está aqui no intuito de adiar essa votação. Mas, quando é pautado, é para votar. Então, como que o governo quer que se vote esse projeto nessa comissão sem que essas informações não estão acessíveis? Tem mais de 10 dias que essas informações foram solicitadas e elas não foram encaminhadas à Assembleia Legislativa. Então, eu peço à Vossa Excelência que resolva essa questão de ordem antes de dar sequência aos trabalhos, porque restará prejudicada qualquer posicionamento, considerando que a gente não tem todas as informações necessárias. deputada Beatriz Serqueira, em que pese as suas valiosas considerações, uma questão de ordem, ela deve ser indicada qual a parte do regimento ou do texto constitucional que nós temos dificuldade de interpretar. Então, qual artigo pretende elucidar que nós não estamos cumprindo? Em que pese a sua consideração ser importante, mas não se trata de uma questão de ordem? Eu gostaria, inclusive, de solicitar aos senhores e senhoras deputadas que apresentassem a questão de ordem qual artigo que esta presidência pode elucidar uma dúvida. Mas não é uma questão de ordem. Aí nós já estamos fazendo parte da discussão do projeto. Porque, ah, o governo não encaminhou as dúvidas, os documentos, aí já é discussão do projeto, não é uma questão de ordem que eu não posso sanar porque eu não tenho nenhum artigo que eu esteja deixando de cumprir. Se eu tiver aqui, eu gostaria que fosse indicado. Eu tenho outra questão de ordem a apresentar, presidente. Não, mas a questão de ordem tem que começar pelo artigo em que nós estamos deixando de cumprir. Ou que, vossa excelência, pretende que seja elucidado. Eu apresentei a argumentação completa, presidente. O Estado de Minas Gerais está descumprindo o artigo 37 da Constituição Federal e a Assembleia Legislativa ao dar prosseguimento à tramitação deste projeto de lei nessa comissão está corroborando com esse descumprimento. Eu sei, eu entendi. Nós estamos, faz parte do processo democrático. O que eu quero alertar é de que o governo vai insistir para esta votação sem ter apresentado as informações. Se os colegas querem dar sequência, querem votar, querem ter paciência para esperar os nossos requerimentos de obstrução acabarem, para dar o voto favorável ao governo, ok. Mas o tempo inteiro nós vamos lembrar aqui que faltaram informações. Aliás, eu quero dizer ao senhor que os secretários que participaram da live promovida pela Secretaria de Estado da Educação, nem eles leram o plano de recuperação fiscal, porque se tivessem lido, não teriam falado tanta mentira, tanta bobagem, a fim de iludir os servidores no caso da educação que foi para eles que foi dirigida. O senhor vai entrar agora na parte que o projeto de lei do regime de recuperação fiscal começará efetivamente a tramitação aqui. Nós vamos começar essa tramitação sem memória de cálculo, nós vamos começar a tramitação sem parecer da GE, sobre o parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nós vamos começar a discussão sem análise final da Secretaria do Tesouro Nacional, nós vamos começar sem saber se o governo vai promover leilão de pagamentos, nós vamos começar a discussão sem entender o que o governo vai fazer com o dinheiro da privatização da Codemig. Essas informações, elas precedem a continuidade da tramitação do projeto, porque se a gente faz um processo panfletário de obstrução, aí nós vamos ser acusados que nós estamos sendo panfletários. Se a gente faz uma discussão de conteúdo, de obstrução, a gente também não tem resposta. Que dia que foi a audiência? Não foi dia 24 de outubro? 24. Hoje é que dia da semana? Hoje é dia 7. Do dia 24 de outubro ao dia 7 de novembro, o governo do Estado tem tanto apreço, tem tanto respeito pela Assembleia Legislativa que não enviou nada. Que não enviou nada. No dia seguinte, presidente, ao nosso debate, dois dias depois da audiência pública lá na comissão, nas três comissões, teve o ciclo de debates proposto pelo deputado Lucas Lasmar. Tinha uma representante da Secretaria do Tesouro Nacional que nos informou que a análise da documentação da legislação foi feita e de que serão sim necessárias novas alterações na legislação. Então, a gente está com informações diferentes. Deputada Beatriz Serqueira, a deputada Beatriz Serqueira, ela é muito competente nas suas medidas protelatórias, mas não existe questão de ordem a ser dirimida. Presidente, pela ordem, presidente, eu gostaria, pela ordem, presidente, mas, gente, vamos lá, presidente, pela ordem, eu gostaria, pela ordem, qual artigo, Vossa Excelência, se refere, que nas... Presidente, em relação ao questionamento que a Inúcia, colega deputado, fez, eu estou pedindo pela ordem, porque ela levantou a questão de ordem. ela citou não só o artigo 65, mas o 69, e citou o artigo 37. Vossa Excelência, é o operador do direito. Vossa Excelência sabe que o capto, citado o capto do artigo 37, envolve a legalidade, envolve a publicidade, a eficiência, a moralidade, a impessoalidade. esta questão que ela trouxe, envolve o debate. Olha que o Vossa Excelência tem uma noção do que nós estamos... Só um minuto. Deixa eu só concluir. Não, mas isso já foi sanado na CCJ. Não, não. O projeto está em... Não, deixa eu só concluir. O que ela está colocando tem a ver com uma questão que eu levantei lá na CCJ, e ela está levantando aqui e corroboro. O artigo 3º do projeto de lei, do substitutivo aprovado, lá na Comissão de Constituição e Justiça, diz o seguinte, o plano de recuperação fiscal será composto, no mínimo, por leis ou atos normativos do Estado em observância ou disposto para o primeiro do artigo 2º da Lei Complementar Federal, nº 5.9.2017. Agora, presta bem atenção, presidente, nos incisos 2 e 3. 2, por diagnóstico em que se reconheça a situação de desequilíbrio financeiro, que até agora não foi apresentado esse diagnóstico. O secretário não apresentado. E, por fim, presidente, que é o pior, terceiro, pelo detalhamento das medidas de ajuste com impacto esperados e prazo para a sua adoção. Nós estamos aqui com o projeto na pauta. Essa comissão vai apreciar o mérito que nem forma e nem mérito atende o que nós estamos aqui cobrando, presidente. Quando ela invoca o capto do artigo 37, combinados, do artigo 37, 69, é porque pra que a gente possa prosseguir, não há como discutir algo que nem o senhor como relator e que nem o próprio deputado lá na CCJ e admitiu isso, admitiu isso publicamente, nós não temos o detalhamento, nós não temos esse balanço financeiro, não foi dado. Aqui, presidente, o que o senhor entende por diagnóstico em que se reconhece a situação do desequilíbrio que não foi apresentado? Pelo detalhamento das medidas. Como é que nós prosseguimos no debate se não temos detalhamento nenhum? Vossa Excelência não é capaz de apresentar aqui como relator? Sabe por quê, presidente? Porque eu reuni com a consultoria desta casa e eles me disseram a seguinte coisa, olha, deputado, as informações que foram disponibilizadas pela Assembleia nos 47 anexos, nós não sabemos a forma de calca chegaram, por exemplo, no crescimento vegetativo da folha dos servidores. Nós, consultores, sabe quem são os consultores que estão aqui à nossa retaguarda? São profissionais com mestrado e doutorado nessas áreas. Eles não tiveram como decifrar aquilo que o governo, como é que o relator vai conseguir? Como é que os demais membros vão conseguir para que isso fique claro? Então, o questionamento que ela traz... Deputado Sargento Rodrigues, não há questão de ordem a ser dirimida. E nós já estamos discutindo o projeto. Em votação... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar. Pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, Para encaminhar com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Depois me escreva, presidente, por favor. Presidente, primeiro, eu gostaria de cumprimentar a vereadora Moara Saboia, de contagem, que está aqui. É uma honra tê-la aqui nos nossos trabalhos. Mas pensa bem, Moara, se eu, como deputada estadual, não vou zelar pela Constituição Federal, quem vai zelar, não é? Por isso, foi a questão de ordem que eu apresentei aqui. Eu acho que os colegas terem a opção de apresentar um parecer que desconsidera a memória de cálculo, que desconsidera o que vai ser feito com o dinheiro da Codemig, que desconsidera que terão que acontecer alterações, reforma administrativa vai acontecer, reforma previdenciária vai acontecer, porque nós não estamos tendo acesso ao parecer da Procuradoria. Vou pegar aqui que eu tenho tempo para falar e vocês sabem que eu vou gastar meu tempo todo. Nós, vai ser apresentado um parecer aqui favorável ao regime desconsiderando o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Por que que o governo Zema não encaminhou o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional? Porque lá tem uma análise técnica de que sim vai retirar direitos, terão que ser retirados direitos vinculados a tempo de serviço, terá que ser feita uma reforma da Previdência, mexendo na pensão por morte e aumentando o tempo de contribuição dos servidores, mais, sim, vai afetar o Ipseng. É por isso que se quer votar sem ter acesso às informações. Eu fiquei assustada com o que os secretários disseram, me permitam, eu estou fazendo tanta referência a essa live, porque eu fiquei tão assustada com tanta mentira que foi falada, ou melhor, eu vou ser generosa, presidente, eu vou acreditar que os secretários que lá estavam falando, que eram de educação, governo, planejamento, gestão e fazenda, eles não leram o plano de recuperação fiscal que o governador encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional, porque lá, nessa live, foi dito coisas absurdas e eu vou falar muito delas aqui porque é feio mentir para servidor, é feio fazer live que ninguém tem acesso de fazer uma pergunta sem filtro, sem moderação, porque os secretários só conseguem conversar, entre aspas, com o servidor com o filtro de uma live, com moderação que vai excluindo os comentários desfavoráveis ou os comentários críticos, vejam bem, por que eu quero que a gente tenha acesso ao parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e quero que a gente tenha acesso ao parecer da Advocacia Geral do Estado, que segundo o secretário Gustavo Barbosa, diz que não precisa fazer nada. A gente está no disse-me-disse. Como é que nós vamos decidir a vida de Minas Gerais pela próxima década na saliva? No disse-me-disse? Ah, não precisa não, não precisa fazer nada. Mas quem vai controlar a recuperação fiscal está dizendo o que precisa. Por isso eu quero ter acesso ao parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Por que eu, como deputada, não vou ter acesso? Por que eu vou ser obrigada a votar um parecer aqui na comissão sem ter acesso a todas as informações? Se isso não incomoda os colegas, isso me incomoda. Porque a gente está aqui e o nosso voto tem impacto na vida das pessoas. E esse impacto é um impacto por mais de uma década. Então eu quero saber, eu quero ter por escrito o parecer da GE, da Advocacia Geral do Estado, dizendo que discorda da Procuradoria Geral da Fazenda e que no final vai prevalecer a discordância da Advocacia Geral do Estado, sendo que o regime de recuperação fiscal é monitorado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Não é a GE que vai monitorar. Vocês entendem a contradição? Vocês entendem por que tem uma falta de acesso às informações? E nem vem dizer que as informações já foram encaminhadas à Assembleia. Eu estou questionando aquelas que não foram enviadas. Porque nós estudamos, tivemos acesso às informações, essas informações não foram encaminhadas à Assembleia Legislativa. E forçar, dizer que a minha questão de ordem não diz respeito ao artigo do Regimento Interno, diz respeito à Constituição, presidente. E ao dizer respeito à Constituição, é claro que diz respeito ao Regimento Interno. Não estou debatendo o mérito do projeto. O mérito do projeto nós vamos entrar daqui a pouquinho. O que eu estou debatendo é o direito de acesso às informações para subsidiar a discussão deste parecer aqui na Comissão de Administração Pública. Então, as informações são muito, muito importantes e muito necessárias. Como é que nós vamos votar um parecer sem saber o que vai ser feito com o dinheiro da Codemig? Porque o governo colocou no plano de adesão à recuperação fiscal que vai privatizar a Codemig, mas não colocou no plano o dinheiro da privatização. Vai para onde o dinheiro da privatização? Vai beneficiar qual grupo econômico amigo do governo Zema a privatização da Codemig? Por que a privatização da Codemig não está contabilizada na planilha que mostra o que vai ser contabilizado para superar supostamente a crise fiscal na próxima década? Por que essa informação não vai chegar aqui? Por que o governo vai ser poupado, blindado, protegido de chegar essa informação aqui à comissão para que nós tenhamos não só nós, a população tenha clareza das informações sobre o regime de recuperação fiscal? Vejam bem, foram coisas ditas pelos secretários na última live do tipo não tem possibilidade de extinção do IPSENG e nem no regime de recuperação fiscal e nem fora do regime de recuperação fiscal. Esta pauta não é do governo Zema, foi a fala do secretário de governo na live do dia 31. Mas vocês se lembram da reforma da Previdência? Que o governo Zema quis sim acabar com o IPSENG quando mandou uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, uma reforma trabalhista e o fim do IPSENG. E agora vem um secretário tentar dizer que não, não é uma pauta do governo o fim do IPSENG. Então, entre a fala para uma falsa tranquilidade e a realidade está um abismo e eu estou assustada pela blindagem que está se fazendo do governo aqui para informações básicas, nós não temos acesso a elas. Por que não para? Cinco minutinhos aqui, alguém pega o telefone, pede para o secretário mandar, em cinco minutinhos está aqui a informação, se a informação existe. por que não resolve a dúvida das deputadas, dos deputados, da população em geral? Não era muito mais fácil a secretária de Planejamento e Gestão na audiência do dia 24 aqui na Assembleia, ela disse que sim, tem memória de cálculo, manda para a gente, em cinco minutinhos pode mandar pelo WhatsApp mesmo, a gente abre, lê aqui e resolve o problema, para os cinco minutinhos resolve, é melhor porque é desrespeito ao acesso às informações e portanto foi o artigo da Constituição em que eu fundamentei a minha primeira questão de ordem para que nós tenhamos o acesso correto às informações e que nós possamos votar com todo mundo aqui tendo acesso às informações. Agora, está se desenhando uma situação em que vai se forçar a votação de um parecer sem que as informações cheguem a todos os deputados e deputadas, porque essas informações não foram encaminhadas à Assembleia Legislativa. Eu vou repetir para vocês quais são as informações que eu quero. A primeira informação, aliás, vou repetir informações que eu solicitei publicamente aos secretários da Fazenda, de Governo e de Planejamento e Gestão no último dia 24 de outubro em audiência conjunta desta comissão, da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Eu estou vendo ali, presidente. Obrigada. Para encaminhar, senhor presidente. Senhor presidente. Mas no meio da minha fala? Mas no meio da minha fala? Eu não tinha acabado, não? Para encaminhar é só membro efetivo, presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Eu não tinha terminado. Falta um minuto para a deputada Beatriz Serqueiro. Presidente, depois você me escreve, presidente. O que eu estou solicitando? Memória de cálculo de todas as memórias de cálculo de forma detalhada. Até o momento, o governo do Estado não apresentou os documentos solicitados por essa parlamentar. Eu estou solicitando o acesso a que o governo nos informe o que fará com o dinheiro da privatização da Codemig, porque essa informação não consta das informações enviadas pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa. E eu continuo na próxima, presidente, que meus dez minutos se encerraram. Senhor presidente. Sim. Só informado. Deputado João Magalhães. Presidente, o deputado vai encaminhar a matéria? Não, está numa questão aqui. Eu pedi a palavra apenas para fazer uma informação. É possível, deputado? Ok. Lógico. O secretário de governo acabou de me comunicar que está encaminhando de hoje até amanhã essa foto de assinatura do secretário do Estado de Fazenda respondendo a solicitação do deputado Jean Freire. Projeto Vale do Lítio, maiores informações sobre o objetivo do projeto, como ele está sendo implementado, impacto na arrecadação do Estado, etc. Da deputada Beatriz Serqueira. 1. Metodologia de cálculo utilizada nas projeções de receita e despesa apresentadas no plano de recuperação fiscal, informações sobre como os recursos da pandemia que serão gastos, bem como suas projeções, o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que analisou a adequação da legislação mineira ao disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos 2 e 4, da Lei Complementar Federal nº 159, de 2017, regime único de servidores e regime próprio da Previdência Social, bem como o parecer da Advocacia-Geral do Estado, que sustenta a adequação da legislação mineira vigente aos citados incisos. E quarto, parecer final da Secretaria e Tesouro Nacional sobre o plano de recuperação fiscal apresentado. Já estão prontos os relatórios, apenas aguardando assinar tudo o secretário serão encaminhados ainda hoje a esta casa. Eu agradeço. Deputado Sargento Rodrigues para encaminhar. Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, antes, uma questão de ordem. Deputado Jean, só um minutinho, Beatriz, o deputado Jean Freire havia me pedido para que pudesse falar e aí eu peço vossa excelência que eu fale depois e agora a deputada também está pedindo a questão de ordem. Considerando esse retorno, eu agradeço o retorno do líder do governo aqui na Assembleia e considerando que nós teremos acesso a essas informações até amanhã. Eu solicito a vossa excelência o encerramento dessa reunião e a gente pode dar continuidade a ela quando o acesso às informações. Vai continuar para quê? O dia é hoje, amanhã continua. A gente vai continuar. Com a palavra para encaminhar o deputado Jean Freire. gente, nós não podemos encerrar se há coro na reunião. A gente levanta, é só todos levantarmos e sairmos, o coro cai, presidente. A gente levanta. Para encaminhar, deputado Jean Freire. Vamos ouvir os nossos deputados, gente. Vamos lá. Encerra, 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 encerra. Fora na cima, fora na cima. Fora na cima, fora na cima. Deputado Sargento Rodrigues, deputado Jean Freire com a palavra. Senhor presidente, quero cumprimentar cada servidor, cada servidora que saiu de tão distante para vir aqui ouvir um debate que diz respeito à vida de cada um, de cada uma. E eu queria dizer, senhor presidente, eu queria dizer, vossa excelência iniciou esta reunião falando que seria falta de respeito com esses servidores e essas servidoras. Se a gente acabasse a reunião, se a gente não debatesse, há algo que eles vieram de tão longe para debater. Mas exatamente porque eles vieram de tão longe, eu acho que seria de bom trato deixá-los voltar mais cedo para casa. Porque tem servidor e servidora aqui, que é lá do Vale do Jequitinhonha. Olha, gente, esse pedido que o deputado João Magalhães, líder, agora disse aí que o secretário respondeu, esse pedido que eu fiz a ele, há duas semanas atrás. Amanhã nós vamos votar não, é isso. Tem que pedir o encerramento. Senhor presidente, eu quero que paralise o meu tempo aí, por favor. Senhor presidente, eu quero que paralise o meu tempo, que assim não é possível falar. Senhores, olha, eu gostaria. Eu quero que recompanhe o meu tempo, senhor presidente, por gentileza. Olha aqui, é por isso, é por isso que às vezes as reuniões não são encaminhadas aqui para o Zé Alencar. A sessão... Os deputados, deixa eu explicar para vocês. Os deputados estão encaminhando, a presidência está seguindo, dando as palavras de ordem, está tudo dentro. Nós estamos cumprindo o regimento integralmente. Então eu gostaria que vocês também colaborassem, porque nós estamos... Quem me conhece sabe que eu sou altamente democrático, faz parte da minha vida. Mas a gente, nós temos que seguir as regras do jogo. A regra é essa. Senhor presidente... Eu vou passar a palavra ao deputado Jean Freire, porque o tempo está interrompido. Ah, bem. Agora, eu queria contar com a compressão, porque não adianta, nós estamos dando a palavra para as questões de ordem, estamos fazendo tudo dentro do conforme. Não adianta nós queremos, se for para encerrar, então os deputados retiram o coro. Eu, como presidente, não vou encerrar uma reunião com o coro aqui, eu não tenho condição de fazer isso, tecnicamente. Então, isso aqui vai só protelando, mas nós vamos ter que ficar até meia-noite, o que é que vai fazer? Então, eu gostaria que vocês nos ajudassem garantindo a palavra do deputado Jean Freire, que está com a palavra, com a palavra do deputado Jean Freire. Para vocês, cada um e cada um, entender do que se trata aqui. Essa resposta que o secretário disse que vai dar a mim, dizendo... Eu fiz um questionamento a ele. O Zeman rodou o mundo vendendo o Vale do Jequitionha como o Vale do Lítio. Eu falo com muita propriedade que eu sou do Vale do Jequitionha. E ele disse que iria arrecadar, a partir do Vale do Lítio, 2,8 bilhões, apresentando como proposta dessa questão da dívida do Estado de Minas Gerais. E eu perguntei ao secretário, deputado Ricardo, como ele iria arrecadar esses 2,8 bilhões, para ele detalhar para mim. Ele respondeu, não sei. Espera aí, gente. Espera aí. Ele fez um plano de recuperação no Rio de Janeiro. Deve ter feito cálculos e achava que agora o Rio ia estar bem. Imaginem vocês que um engenheiro que faz um prédio e o prédio caiu, é convidado para fazer um prédio em Minas Gerais. É mais ou menos essa analogia que nós temos que fazer. O engenheiro é o mesmo. Não mudou o engenheiro. É o mesmo que fez o plano lá, agora é convidado. Hoje de manhã, o deputado professor Cleito disse, ele usou a expressão, que o Visconde de Araxá, e aí depois eu disse a ele, ao professor Cleito, o Visconde de Araxá existiu, na história o Visconde de Araxá existiu e ele presidiu a capitania do Rio de Janeiro. Talvez aí o governador que é de Araxá, Visconde de Araxá, presidiu o Rio de Janeiro, ele falou, é lá que eu vou buscar alguém para fazer o plano de recuperação fiscal aqui em Minas Gerais, que já não deu certo lá. O sargento Rodrigues, a deputada Beatriz, traz duas palavrinhas muito importantes, que no plano diz, diagnóstico e transparência. Eu sou médico. Vocês já pensaram a importância de traçar um diagnóstico a um paciente? E quando o paciente perguntar, me detalhe o diagnóstico, o que eu tenho? O médico virá e falar, eu não sei. Olha, gente, quem traçou o diagnóstico foram eles. A gente esperava estar aqui hoje debatendo e tendo essas planilhas hoje. Já é a segunda comissão que passa e que fala que a planilha vai chegar. E até hoje a planilha não chegou. O que é que nós estamos pedindo aqui? O que é que nós estamos pedindo? Se não chegou, não tem problema. De repente, quando chegar, a deputada Beatriz vai falar, não. Aqui as respostas que eu perguntei estão aqui. O deputado sargento, as respostas que eu perguntei estão aqui. Isso é que o plano traz e se chama de transparência. Fez o diagnóstico e estou mostrando o diagnóstico. Então, eu sugiro, eu sugiro, inclusive, deputada Beatriz, fala que a Assembleia Legislativa é a voz do povo. Então, eu sugiro, a deputada Beatriz pediu para que fosse suspensa e chegasse e marcasse para depois. Eu vou pedir até menos, deputada Beatriz, para suspender até a hora que chegar a planilha. Pode ser daqui a pouco. Ele não disse que vai chegar de hoje ou amanhã? Ele não disse que vai chegar... Meu Deus do céu, o que é que nós estamos pedindo demais? Eu venho do Vale do Jequitinhonha, assim como qualquer morador do Vale do... Eu estou discutindo um detalhe, viu, gente? Um detalhe. Eu apresentei duas emendas parlamentares na Comissão de Justiça, Constituição e Justiça. Uma dizendo que o recurso do lítio tinha que ser aplicado integralmente no Vale do Jequitinhonha. Tinha que ser aplicado lá. Foi rejeitado. Foi rejeitado. Aí eu também falei, deixa eu fazer uma coisa amena. Deixa eu pedir para que parte desses recursos, parte, fosse usado para questões mitigatórias em relação ao meio ambiente, à saúde do povo, no impacto que vai ter. Foi recusado. Um dia anterior a votar na CCJ, o Zema teve uma ideia, que há muito tempo a gente está falando. Ele teve uma ideia de colocar a Codemig, federalizar a Codemig. Olha, se o governo está apresentando uma proposta e ele mesmo fala que tem outra opinião. Olha, eu acho que é ele mesmo que está pedindo para suspender essa reunião. É ele mesmo, ele está pedindo. Calma, eu tenho outra ideia. Eu tenho outra ideia. Esperem para ouvir a minha ideia. Então, eu queria pedir aos deputados e deputadas esta compreensão. É muito importante nós termos essa compreensão. Um secretário que chega nessa casa e responde, está tudo gravado, que eu pergunto a ele, deputado, está lá gravado, a minha pergunta a ele, um Estado completamente arrasado, um Estado devendo, um Estado que não paga a quem deve. Perguntei a ele, está lá, está lá gravado. Eu lhe dou duas opções, secretários. Letra A, Rio de Janeiro. Letra B, Minas Gerais. Ele disse os dois. Ele disse os dois e apresenta um projeto que apresentou lá. Olha, gente, vamos valorizar mais o serviço público. Mas quando ele chega ao ponto de destruir o serviço público, eles querem ir além. Querem destruir os servidores e servidoras. A vocês, culetes verdes. A vocês, culetes verdes do meio ambiente. Vocês já estão sem aumento? Vocês já estão sem aumento desde 2016. Com mais do que eles propõem. Imagina até quando vocês vão ficar. Eu apresentei emenda, foi rejeitado. Há também quem está de verde, que deve ser da saúde. Eu também apresentei emenda relacionada ao piso da enfermagem, para que houvesse uma mudança a nível federal. E o plano foi implementado, que aqui também acompanhasse. Foi rejeitado. Olha, minha gente, não dá para acreditar. Não podemos acreditar. Nós só queremos pedir um tempo, discutir. Os projetos não podem chegar aqui e de uma hora para outra serem votados. E, sobretudo, com ameaças. Sobretudo, com ameaças. No mesmo dia que o governador do Rio de Janeiro disse alto e bom tom, procurou o governo federal e disse, nós precisamos renegociar, senão eu não consigo pagar os meus servidores e servidoras. No mesmo dia de um plano que o engenheiro que está aqui, quem fez? É bom lembrar. No mesmo dia, o vice-governador fala, se não voltar esse plano, não vamos pagar o salário, vai atrasar o salário. Mas o secretário, que passou cinco anos o Zema culpando o governo anterior, culpando o governo anterior, que é sempre assim, é sempre colocar a culpa no governo anterior. Ele que passou cinco anos culpando, também o secretário me disse aqui, com todas as letras, que graças a eliminar do governo anterior, é porque eles estavam com salário em dia, mas passaram cinco anos mentindo para o povo, falando que o Estado estava nos trilhos. Que trilho é esse? O que deve estar no trilho? O único trem que deve estar no trilho é o trem bom para eles. Porque esse negócio está sendo bom para muita gente. Esse negócio está sendo bom para muita gente. Perdoar, isentar os ricos, isentar a dona de locadora, ah, está sendo um trem bom. Esse trem, esse trem da Localiza está no trilho. Localiza aí que vocês vão achar esse trem bom. É só localizar. Obrigado, deputado. Vocês vão achar. Senhor presidente, o meu tempo foi aí interrompido nos cinco minutos, né? Não, já foi descontado. Então, eu quero pedir a vossa excelência, a quem respeito muito, aos colegas deputados, ao líder João Magalhães, que teve essa preocupação, e eu quero aqui parabenizar, João, a maneira que você conduz e nos trata, que teve essa preocupação de dar essa resposta aqui. Então, eu peço o seguinte, pergunte a eles se não pode esperar só até esses cálculos chegar. Ô, gente, pelo amor de Deus, alguém que mandou, que entregou um plano de recuperação fiscal em dezembro ao governo federal e chega hoje e perde mais um dia para ele fazer os cálculos? Que negócio é esse? Então, a gente, que planilhas é essa? Elas não existem? Cadê a transparência, deputada Bela? A quem quero deixar um abraço e explicar aqui, eu e a deputada Bela não fazemos parte dessa comissão. Eu estou encaminhando, a deputada Lohana, o deputado Ricardo também, o deputado Betão também. Eu estou encaminhando porque eu estou substituindo, nesse momento, o professor Cleide. Estou dizendo porque vocês estão vendo nós caladinhos aqui, mas nós todos estamos com vocês. E na hora de encaminhar, e na hora de discutir o projeto... Obrigado, deputado. Na hora de... Só para terminar, senhor presidente. Na hora de discutir o projeto, que nós... Aí sim nós poderemos discutir, vocês tenham certeza. Que esse bloco da menoria, menoria e número, mais aguerridos, estará com vocês a cada minuto. E eu termino a minha fala, senhor presidente, fazendo coro ao povo, pedindo para retirar de pauta esse projeto. Para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Presidente, da mesma forma, eu queria fazer aqui, primeiro, presidente, primeiro, uma questão de ordem complementar a que foi feita aqui pela colega deputada Beatriz Serqueira e doutor Jean. Já que o secretário Gustavo Aladar está lá nos assistindo atentamente, tem questões de ordem aqui, presidente, que eu peço, vossa excelência, que preste atenção, que primeiro eu estou fazendo a questão de ordem. E por quê? Essa aqui, presidente, é a apresentação que foi feita aqui no dia 24 pelo secretário de Fazenda e pela secretária de Planejamento. O primeiro item que eu levanto aqui com base nos artigos 165 e 169, e o mesmo princípio, presidente, o artigo 37, capto da Constituição da República, que prevê a publicidade, viu, presidente? Publicidade, a moralidade, a impessoalidade, a eficiência, a legalidade, que são princípios da administração pública. Principalmente legalidade e publicidade, presidente. Porque esse é o ponto nevral do questionamento. O secretário veio aqui numa ousadia, numa ousadia, já que ele quebrou o Instituto de Previdência lá no Rio de Janeiro, e ele é que é o mentor intelectual daquilo que poderá destruir, se nós permitimos que isso passe, ele disse o seguinte na apresentação, e chamou de mito. Política eliminatória de pessoal, revisão geral anual, é vedada? Não é vedada. Não é vedada. Ele afirma que não é vedada. Bom, se não é vedada, que ele nos responda com base em que? Com base em qual afirmação, fundamento jurídico, constitucional, que ela não é negada. E nesse mesmo diapasão, presidente, ele anuncia que os servidores, todos os servidores terão 3% em 2024 e 3% em 2028. Mas ao analisar, ao analisar a LDO, que está aqui nessa casa, para ser votada, presidente, eu acabei de fazer a consulta aqui, agora com a consultoria. Nós temos um déficit de 8,09 bilhões previsto para 2024. Então não haverá crescimento. Quais são as garantias e com base em que que ele afirma que haverá essas duas revisões de 3%, que ao meu ver, não há garantia. Mas nós queremos que faça o detalhamento da informação. Porque essa informação é importante. Repito, presidente, repito novamente. O artigo 3º do substitutivo número 4, do PL-202, diz o seguinte. O plano de recuperação fiscal será composto no mínimo, inciso 1º, por leis ou atos normativos do Estado, em observância ao disposto para o 1º do artigo 2º da Lei Complementar Federal, 159, de 2017. Inciso 2, por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro. A LDO consta um déficit de 8,09 bilhões para o ano que vem. E ele diz, na sua apresentação, que haverá 3% de uma pequena parcela de recomposição das perdas inflacionárias. Inciso 3, pelo detalhamento das medidas de ajuste com impactos esperados e prazos para a sua adoção. Presidente, é preciso, presidente, que nesta questão de ordem, o secretário responda. Porque, imagine, vossa excelência é relator, e aqui nós somos sete membros efetivos. Como é que podemos votar? E como é que os deputados que estão aqui, mais convictos ainda, que não debruçaram ainda sobre o tema, como é que vai votar, sendo que não há o detalhamento das medidas de ajuste? Então, presidente, é necessário que ele responda com o detalhamento das medidas de ajuste, com impactos esperados e prazos para a sua adoção. Ele não respondeu. Ainda, presidente, na sua apresentação, ele diz o seguinte, Por que o regime é necessário para alcançar o equilíbrio financeiro do Estado? Continuar pagando o salário de servidores em dia? Quitar os acordos firmados com a AMM, Saúde, Depósitos Justiciais. E aqui, para a nossa surpresa, olha aqui os senhores e senhoras, olha a surpresa aqui. Ele que apresentou, ele, fazer novos investimentos no Estado. Mas de onde sairá o dinheiro? Nós precisamos saber, presidente, porque não podemos fazer papel de palhaço. Está aqui, olha, fazer novos investimentos no Estado. Manter os investimentos em saúde, educação, segurança e osso. Presidente, eu fiz uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública, semana passada. Presidente, as unidades policiais e bombeiros, sequer, tem o alto de vistoria do corpo de bombeiros. Não tem. Como é que um órgão fiscalizador vai fiscalizar o particular? Sabe a alegação do comandante-geral da PM? Olha, deputado, mais ou menos assim, o senhor não aperta a gente muito, não? Porque, senão, vai estourar o orçamento da PM. Eu falei, mas peraí, enquanto isso, os policiais militares continuam trabalhando em uma unidade que se pega a fogo. Ela não atende aquilo que a lei determina, que seja o alto de vistoria. Olha, é muita informação que precisa ser dada. Continua a minha questão de ordem, presidente, dizendo o seguinte. Plano de Recuperação Fiscal, apresentado por ele, viu, presidente? É necessária alteração legislativa referente ao jurídico dos servidores públicos, tais como extinção de adicionais? Não. Não é. Diz ele que não. Mas a doutora Luísa Barreto, e aqui, presidente, e precisa ficar claro, não está claro. É onde a gente volta lá, pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados, prazos para a sua adoção. Só que ela invoca um decreto, mais adiante, dizendo o seguinte, olha, aqui não tem nada fixo. Daqui a dois anos nós podemos rever, rever as ressalvas, as vendações, as compensações. Ou seja, daqui a dois anos eu faço a PEC 57 e o PLC 48 andar. E aí eu posso retirar quinquênio, bienio, triênio, advérbio, progressão, promoção. Então, isso precisa ser respondido. Por fim, presidente, política remuneratória de pessoal, já falei, a revisão geral anual não é vedada. E o regime de recuperação fiscal, olha os mitos, mitos, não ocasiona um aumento da dívida. Pelo amor de Deus, gente. Está aqui, está escrito. A questão de ordem com base nos artigos 165 ao 169 e o capto do artigo 37. Como foram feitos aqui, presidente? Presidente, vou repetir pra vossa excelência. Vossa excelência é operador do direito. A vossa excelência sabe o que é publicidade, legalidade, moralidade e pessoalidade. Nós não podemos tratar de uma matéria tão importante que vai submeter o Estado a uma camisa de força em que nós, poderes e órgãos, não teremos autonomia. É uma grave violação, inclusive do Pacto Federativo, em que a gente não tem informação, presidente. Isso é muito sério. Imagine, vossa excelência, que vossa excelência deu um parecer favorável sem um detalhamento. Vossa excelência relatou. Então, essa é a questão de ordem que eu faço e que eu gostaria que o secretário Gustavo Aladares, a secretária Luísa Barreto e o secretário de Fazenda, não sei se é de Fazenda ou da Fazenda, não é parecendo mais da Fazenda, não é de Fazenda, que ele pudesse responder aqui e esclarecer. Um outro e último ponto é a questão do crescimento vegetativo da Folha. que os números apresentados, ao consultar aqui, presidente, aqui tem consultores da Comissão de Administração Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária. Deputado, nós não sabemos qual metodologia utilizou. Então, é preciso saber de que forma eles fizeram um cálculo, onde apenas da segurança pública eles preveram um crescimento de 1,48 em 9 anos. Espera aí, será que isso é verdade? Como foi feito o cálculo? E aí, nós solicitamos, presidente, que junto com essa metodologia, com essa técnica, né, que talvez é uma técnica, assim, de varinha mágica, que venha também os últimos 9 anos para trás. Aí sim, nós teremos uma média aritmética para saber. Então, essa é a minha questão de ordem. Agora, eu peço para poder encaminhar o requerimento. Só que a questão de ordem, deputado Sargento, eu digo, é 5 minutos. Olha lá o tempo. Ok. Então, eu vou utilizar o restante dos 6 minutos que me restam para encaminhar o requerimento. O requerimento, presidente. Obrigado, presidente. É óbvio que nós somos favoráveis ao requerimento. E vocês começam a entender que a apresentação feita pelos secretários não trouxe detalhamento. E eu desafio qualquer parlamentar aqui nesta mesa, qualquer um, que seja capaz de responder apenas o inciso 3º do artigo 3º, que está no projeto do governo. Qual é o detalhamento das medidas de ajuste com os empatos esperados e prazo para sua adoção? Pois o secretário não respondeu. Os secretários de fazenda e planejamento de gestão não responderam. Os nossos consultores, repito, de altíssimo nível, altíssima qualificação acadêmica, experiência aqui no parlamento. Deputado, não há como esclarecer isso aqui para o senhor, porque não sabemos a metodologia que eles usaram. Não tem informações adicionais nos 47 anexos que foram enviados que nos permita assessorar os parlamentares e dizer olha, essa conta foi feita sim, essa conta, eles estão prevendo isso. A própria LDO, presidente, hoje mais cedo, nós ouvimos o presidente de um sindicato lá do Rio de Janeiro, sindicato dos servidores do Ministério Público, senhor Vinícius, durante a audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na parte da manhã. E ele disse o seguinte, olha, a previsão para o Rio de Janeiro, o ano que vem, é de um déficit de 8,5 bilhões. E que o próprio governador Cláudio Castro já bateu as portas lá do governo federal e falou, olha, eu não dou conta de pagar. Se eu for pagar isso aqui, vai haver uma quebradeira no Estado, vai haver fome no Estado. Não fui eu que trouxe essa fala, essa fala do governador Cláudio Castro. E aí eu fico pensando, como é que nós temos colegas deputados e deputadas aqui, que tem coragem de empurrar o Estado para o abismo. Porque o trem que estaria nos trilhos só se for para cair no penhasco. A única direção do trem de Minas é cair no penhasco. Então o que eu peço, presidente, peço a vossa excelência, que considere as nossas falas, que esteja atenta às nossas falas, que os senhores deputados e deputadas que estão pensando em votar favorável, que não coloque os servidores nessa agonia, nesse desespero. Porque lá no Rio de Janeiro, presidente, em oito anos de regime, nós ouvimos aqui ao vivo a transmissão, 60% de perda do poder de compra. Aqui, num cálculo rápido que nós fizemos, 55% só dos nove anos. Só que, com exceção da educação, que teve os 12,84, todos os demais servidores vão amargar, serão 11 anos, presidente. Como é que o deputado vai chegar lá na porta da escola e falar Ô, diretora, eu vim aqui trazer uma emenda para a senhora. Ô, deputado, a emenda do senhor é bem-vinda. Só que nossos professores e professoras, a diretora, estão passando fome. Porque o senhor meteu a gente no regime de recuperação fiscal. Como é que o deputado lá na região dele chega e fala Ô, delegado, o senhor podia, por esse crime mais rápido, pede os escrivães, os investigadores, para acelerar esse inquérito. O delegado vai vir e eu falo Pois é, deputado. O senhor me meteu numa camisa de força de 11 anos de congelamento do meu salário. E aí eu perdi 55%, vou perder 55% do meu poder de compra. É isso que nós queremos. É por isso que nós estamos aqui, presidente, favorados ao requerimento, para que a votação seja nominal e para depois votar o requerimento tirar de pauta. Então, se o questionamento é esse aqui, é muito simples, deputado João Magalhães. Mas, nosso encaminhamento é favorável ao requerimento para a votação nominal, porque eu sei exatamente o que eu estou encaminhando. Para que os colegas deputados tenham a clareza daquilo que estão votando. Não é possível que a gente precise explicar. Então, eu peço aos senhores e às senhoras, servidores públicos, se o governador continuar a avançar com esse projeto, cruze os braços. Não tenham medo. Tenha, defenda a dignidade de vocês. Não tenham medo. Cruze os braços. Porque aí eu quero ver o deputado bater na sua porta e falar assim, apura que, ô, essa cadeia está pegando fogo aqui na minha cidade. Cadê os policiais penais? Ah, não vão não, deputado. Ah, não vão não. Ah, socorre esse paciente aqui do distrito. Vai lá para o hospital. Vou não, deputado. Vou não, porque vocês vão votar o regime de recuperação fiscal. É a única. É a resposta mais eficiente. Sabe por que que a Eduarda Zeredo se curvou? Porque nós cruzamos os braços. Eu estava lá. Eu fiz parte desta história. Eu estava lá, fardado, em cima de um carro de som. E nós cruzamos os braços. Aí ele sentiu na pele. Aí ele sentiu e falou, olha, não adianta eu acertar com o comandante-geral da PM, não. Não adianta eu acertar com os líderes da Assembleia, não. E líder da Assembleia que ficou doido, vota projeto. Ah, nós não temos como votar. votaram rapidinho. Em uma semana eles votaram rapidinho o projeto de lei e concedeu as mesmas parcelas que concedeu para o alto escalão da polícia. Sabe por quê? Porque nós paramos. Então a força de vocês está aqui, ó, cruzar os braços. Não tenham medo. Não tenham medo de cruzar os braços. A resposta virá rápida. Vai ter deputado pedindo os senhores para voltar. Vai ter secretário de Estado pedindo para voltar. Vai ter chefe seus pedindo para voltar. Não tenham medo. E é essa a única saída e a única forma que eles vão entender. Obrigado, presidente. Presidente. Presidente, queria pedir questão de ordem também. Só um minuto. Um minuto. Estamos em processo de votação. Os encaminhamentos terminados. Está em votação o requerimento para votação nominal. ao requerimento para que seja retirada de pauta pelo 1202 de 2019. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação nominal. Aliás, foi aprovado, mas a votação era nominal. Me desculpe. Não, a votação nominal dele. Essa é a votação. Foi aprovado o requerimento nominal para o próximo requerimento, que é para retirar. E todos aprovaram. Não teve... Todos aprovaram. Dá com o barco, presidente. Dá com o barco. Presidente, pela hora. Requerimento da... Quem, deputada? Agora é nominal. Presidente, cabe ao senhor conferir ou não a palavra para pessoas que não são membros da comissão? É, mas nós estamos já com vários. Aí nós vamos destoar. Presidente. Deixa para... A deputada Lohana também já solicitou. Deputada Bela. Nós depois vamos abrir um espaço mais à frente, mas não vamos ter... Mas é sobre as ordens dos trabalhos, presidente. Não, mas aí seria somente para os membros da comissão. Senão, nós vamos tumultuar o regimento. Em votação... Para encaminhar, presidente. Só fazer a leitura antes. O requerimento da deputada Beatriz Serqueira para que seja retirada de pauta o projeto de lei 1202-2019. Recebemos uma emenda a este requerimento, assinado pelo deputado Carlos Henrique, que se dá o nome de substitutivo número 1 ao requerimento, que onde se lê seja retirada de pauta o PL 1202-2019, leia seja retirada de pauta os PLs 387-2023, 4224-2017 e 1234-2023. Está fazendo uma inversão. Eu quero entender, presidente. Espera aí. Espera aí. Eu apresentei um requerimento. O senhor pode me emprestar? Vamos tentar... Por isso que o deputado Sargento Rodrigues... Com a palavra, deputado Beatriz Serqueira. Eu não estou encaminhando. Não. Por isso que o deputado Sargento Rodrigues, lá atrás, nos pediu qual era a metodologia dos trabalhos. Eu respeitei, porque aí... O presidente não respondeu. Ficou circulando aí, entre poucos parlamentares, os requerimentos. Antes, nem todos os membros da comissão tiveram acesso a todos os requerimentos para poder fazer emendas, etc. Então, agora eu quero entender o que vai acontecer aqui na comissão. Porque às 16 horas e 28 minutos da segunda-feira, que foi ontem, eu apresentei o requerimento de comissão 5.165 de 2023. Meu requerimento solicita a retirada de pauta do projeto de lei 1.202 de 2019 do governador Romeu Zena. Por decisão de vocês, esta reunião está com a seguinte pauta. Projeto de lei 387 de 2023, em primeiro turno, que altera os limites da estação ecológica estadual de Arendes, o município de Itabirito e da outras providências. É o primeiro projeto na pauta. Segundo projeto na pauta é o 4.224 de 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Itabira o imóvel que especifica. Terceiro projeto de lei na pauta é o projeto de lei 1.202 de 2019, em primeiro turno, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências. E o quarto projeto na pauta é o projeto de lei 1.234 de 2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santo Antônio do Aventureiro o imóvel que especifica. Então, esta reunião, quando foi aberta, ela constava com quatro projetos de lei na pauta. E aí, desde ontem, quando eu tive acesso à pauta, que ela é pública, fica no portal da Assembleia, eu apresentei esse requerimento de ontem para retirada de pauta do projeto de lei 1.202 de 2019. Aí, agora, o senhor está me dizendo que onde se lê, ele não é uma emenda, está alterando o meu requerimento. Eu quero entender como é que isso é possível aqui. Ele respondeu a questão de ordem falando que ia ser pela ordem de protocolo. Eu concordo, eu não estou só a responder a questão de ordem. O senhor nos informou que os requerimentos seriam votados pela ordem de protocolo. Esse requerimento está à mão, foi redigido durante os trabalhos. O senhor não pode colocar esse requerimento junto com o meu, porque o senhor já respondeu a questão de ordem, informando que será por ordem de protocolo. O meu protocolo precede esse requerimento escrito à mão durante os trabalhos aqui. Eu não fiz, deputada Beatriz Sequieta. Só um minuto. Só para o senhor entender, ele muda o meu requerimento, onde se lê 1.202, que é o que eu quero que seja retirado de pauta, ele coloca, seja retirado de pauta o 387, o 4.224 e o 1.234. É uma pernada geral no meu requerimento, não é? E o senhor já havia respondido a questão de ordem, dizendo que os requerimentos seriam colocados na ordem de protocolo. Esse requerimento foi protocolado hoje. Não pode mudar meu requerimento, como o senhor está se propondo aqui, não. Eu vou responder, deputada Beatriz Sequeira. O requerimento vence o requerimento no voto, não na tapetada. Na verdade, presidente, deixa eu dirimir a questão de ordem levantada. Presidente, não, antes eu tenho que dirimir a questão de ordem levantada. Presidente, o senhor gostaria de suspender para a gente conversar. Nós vamos suspender, mas antes eu queria dizer que o regimento, não sou eu que permito isso, nós podemos aqui suspender a reunião, eu até concordo com a deputada Beatriz Sequeira, concordo, não, mas eu tenho que seguir o regimento. O regimento fala em substitutivo. Isso é um substitutivo. Não sou eu que faço o regimento. Eu sou altamente regimentalista, mesmo que eu concorde. Eu vou suspender a pedido do deputado Sargento Rodrigues, que eu até concordo, para que nós possamos, membros da comissão, discutir aqui. Vocês ficaram meia hora. A sessão está suspeita por alguns minutos. A sessão está reaberta. Presidente, questão de ordem. Eu quero antes esclarecer. Só um minuto aqui. Eu gostaria de um silêncio para que todos vocês, todos pudessem entender. Existia um requerimento para que fosse retirar de pauta o projeto de lei 1202-2019. Como eu havia anunciado antes, que ele seria colocado em votação. Mas existia antes um outro requerimento da deputada Beatriz Serqueira também, pedindo para que fosse feita a votação nominal. Mas já era público e notório que existia um requerimento que seria votado a seguir para retirar de pauta. Aí foi apresentado um outro requerimento para que mudasse. Isso chama-se um substitutivo. Ele muda completamente. Exatamente, mas pelo regimento ele tem que ser colocado em primeiro lugar. Mas entendendo e acatando o apresentado pelos deputados Cleiton, professor Cleiton, Beatriz Serqueira e Sargento Rodrigo e Rodrigo Lopes, de que havia tido sobre a mesa aqui, com a minha leitura, um acesso já a outro requerimento. E feito esse, nós estamos acatando e estamos colocando então, é uma emenda, foi colocada aqui uma emenda aditiva a esse requerimento, ao invés de uma substitutiva, em que seja retirar todos os projetos da pauta de hoje. Todos. Presidente. E com isso, portanto... Presidente, questão de ordem, presidente. Com a questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues. Gente, por favor. Presidente, eu pedi vossa excelência para fazer a questão de ordem, pelo seguinte, eu alertei vossa excelência desde o início da reunião. Tem muito respeito pelo líder de governo e apreço, porque é uma pessoa que todos nós aqui gostamos muito, e temos muito apreço pelo líder de governo, o deputado João Magalhães. Eu alertei, o deputado João Magalhães não é membro efetivo da comissão. E nós assistimos às tratativas, antes mesmo da abertura da comissão, tanto do deputado João Magalhães, do deputado Carlos Henrique, e do assessor da maioria, que eu vou deixar aqui de declinar o nome, até para quem trata de um assessor, fazendo tratativas de como apresentaria a emenda ou substitutiva ao requerimento. Requerimento de deputado, ele não pode ser dado publicidade e ciência aos demais membros antes da sua leitura. Assim, nós entendemos que é o mesmo rito do processo lá no plenário. O deputado apresenta uma emenda a um projeto de lei. Nenhum outro deputado tem acesso àquela emenda, enquanto a emenda não é lida pelo presidente e remetido à comissão temática. Então, eu fiz a questão de ordem, insisti para que V. Exª pudesse dizer qual seria a ordem dos trabalhos, porque eu estava preocupado com aquilo que estava se desenhando aqui nos bastidores. Então, eu quero reafirmar a decisão de V. Exª, decisão de V. Exª, de encerrar a reunião. Então, ah, eu não quero esse projeto, porque o que nós temos na minoria, o que, porque o líder de governo e o líder da maioria aqui, eles enxergaram que eu apresentei 62 requerimentos, a Beatriz acho que mais de 70, e o professor Cleide da mesma forma. Eu disse claramente, cada um de nós podemos encaminhar cada requerimento 10 minutos. Então, nós ficaríamos aqui pelo menos umas 24 horas apenas encaminhando requerimento antes de chegar no processo de votação. E é óbvio, no sistema de obstrução regimental, nós temos que usar tudo aquilo que a gente tem em mãos. Se os projetos não foram retirados da pauta, então nós apresentamos requerimentos também para inverter a ordem, também para discutir, para adiar a votação de todos os projetos que estavam. Ou seja, nós não sairíamos aqui pelo menos uns dois dias de sequência direta. Foi a estratégia que nós usamos. Então, eu quero apenas dizer para a V. Exª que não permita, porque nós teremos uma nova audiência pública, e é bom que vocês saibam disso, no dia 14, a Beatriz lembrou aqui o requerimento de meia-autoria, também ela apresentou requerimento, também o professor Cleide, vocês têm que manter vigilantes, vigilantes, o tempo todo, dia 14, nós precisamos de vocês novamente, porque nós não podemos deixar esse regime de destruição dos servidores passar. Então, presidente, o apelo que eu faço à V. Exª, os assessores, tanto de deputados como de blocos, estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, mas nenhum deputado pode ter acesso ao requerimento do outro, antes que o presidente coloque em votação com a sua respectiva leitura. Não pode. Isso foi violado. E a decisão correta é anular o ato, e, obviamente, V. Exª tem como presidente da comissão, e eu falo isso, que eu presido uma comissão por sete bienios, também tenho experiência como presidente, a decisão correta, para que nós não tenhamos prejuízos, é encerrar a reunião, ou retirar os projetos de pauta, e V. Exª, no pé de ata, poderá perfeitamente chamar a nova audiência para amanhã, para depois de amanhã, de preferência que chegue, presidente. Lá para a semana que vem. Mas nós não podemos caminhar com essa reunião, com o processo legislativo maculado. Vício formal é insanável. O V. Exª é operador do direito. Nós não estamos discutindo mérito. A forma foi violada. Então, o vício formal é insanável. Não há nenhuma autoridade aqui capaz de sanar esse vício, porque ele foi violado. Então, a melhor decisão é, encerramos a reunião, e V. Exª tem total autonomia para dizer quando é que ela ocorrerá novamente aí no pé de ata. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Falava pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, é fundamental que as questões sejam definidas no voto. E, para isso, todos nós, deputados e deputadas, temos que ter o mesmo tratamento. Não pode a base do governo ter acesso aos meus requerimentos previamente. Os requerimentos, nós, todos deputados e deputadas, temos acesso quando V. Exª os torna públicos. Quando V. Exª informa através da leitura, é que começa o trabalho daquele requerimento. Então, eu quero solicitar que os trabalhos da nossa comissão, que é uma comissão grande, é uma comissão que trabalha, é uma comissão que vota muita coisa, que a gente consiga respeitar todos os colegas deputados e deputadas. A consultoria da casa presta a assistência e as informações ao presidente da comissão. Não é ao presidente, mais um, dois, três, e vai alargando isso aqui, porque não é o trabalho da Assembleia Legislativa, institucionalmente, assessorar deputado ABOC na condução dos trabalhos. É de V. Exª, V. Exª preside, V. Exª que fará a condução de todo o processo, todas as questões relacionadas a regimento interno, todas as questões de questão de ordem, V. Exª que preside os trabalhos. Então, aconteceram muitas movimentações ruins aqui hoje, como não aconteceu antes. Deputado João Magalhães me presidia quando eu fiz 10 horas de obstrução na reforma da Previdência. E fui plenamente respeitada, eu e deputado Sargento Rodrigues, em 2020, nessa obstrução. E tivemos todo o direito de fazê-lo sem nenhuma quebra da confiança dos trabalhos aqui da comissão. Então, eu estou citando porque ele está aqui. E nós fizemos 10 horas de obstrução aqui, porque é o que nós temos, gente. É o que nós temos. Então, não concorda com os nossos requerimentos, vença-os, não voto, não voto. O que é o melhor, que é o caminho correto. O que é o caminho correto aqui. Então, o que aconteceu hoje foi ruim. A gente via movimentações aqui o tempo inteiro, tentando entender. Deputado Sargento Rodrigues, a questão de ordem dele por várias vezes foi porque nós queríamos entender a dinâmica, queríamos ter acesso. Eu tenho acesso aos requerimentos que eu protocolei, que eu sei, eu tenho acesso porque eu sei. Mas tantos outros protocolados. É o presidente que tem. E no momento que ele conduz os trabalhos, ele vai pondo a ordem definida pelo regimento interno. Então, é muito importante que o rito na comissão seja respeitado. E que nós que fazemos obstrução, vamos fazê-lo. E vamos ver como é que se caminha. Mas vai vencer o requerimento nosso? Vença-o no voto. Não com acesso prévio, porque esse requerimento já estava circulando aqui há um tempão. Só a gente pegar as câmeras aqui, porque tudo aqui tem imagem. Foi constrangedor esse procedimento que foi fora da dinâmica da comissão. Eu não sei se todo mundo acompanha os trabalhos da comissão, da administração pública. Ninguém é obrigado a acompanhar porque acontece em horário comercial. Mas essa é uma comissão que faz um grande trabalho para a Assembleia Legislativa. que vota muitos projetos de lei, que aqui a gente é respeitado, que a gente faz o debate, que a gente para para entendimentos. É uma dinâmica saudável, saudável, que é própria do parlamento e é própria do processo democrático. E o meu apelo é que a gente mantenha isso. E as discordâncias, a gente vai no voto. Derrota a gente no voto. Mas não com informações privilegiadas, porque eu não tenho acesso aos requerimentos que a base do governo eventualmente possa ter apresentado. Nem sei se apresentou. A gente tem acesso quando V. Exª nos informa na condição dos trabalhos. Então, também é um apelo, porque nós teremos novas reuniões que serão convocadas por V. Exª para que a gente siga o bom rito da casa. E que a condução e que o resultado, desculpe, não fique sujo por procedimentos que não respeitaram a dinâmica aqui da casa. Obrigada. Presidente. Sr. Presidente. Pela ordem, presidente. Sr. Presidente, artigo 64. Antes de dar pela ordem, eu gostaria, não, antes eu gostaria... Sr. Presidente, artigo 64. 64, artigo 64. Sr. Presidente, só para deixar bem claro que não houve nenhuma manobra, ninguém, ninguém teve conhecimento prévio dos requerimentos, eles estavam numa pasta, eles estavam... Se vocês me permitirem, eu espero, eu espero, os requerimentos, os requerimentos estavam todos numa pasta, os requerimentos estavam todos numa pasta, ninguém teve acesso prévio, como... Gente, vamos colaborar, nós todos ouvimos o deputado Beatriz Serqueira, por favor, vamos ouvir o deputado João Magalhães. Como nós já conhecemos a dinâmica dessa comissão, conhecemos os modos operantes, principalmente o kit de obstrução, todos nós sabemos que o primeiro requerimento seria de votação nominal. E que o segundo requerimento seria de retirada de pauta. Não precisava ninguém olhar o requerimento, todos nós já sabemos, de antemão, isso é prática na comissão, todo mundo sabia disso, toda reunião, semana passada teve, foi a mesma coisa, nós superamos todos os requerimentos, respeitamos, como disse a Beatriz, não foi uma hora não, foram 10 horas, 12 horas, 15 horas. Então, só para deixar claro, não houve nenhuma manobra, nem vazamento de informação, tá? Todos nós já sabemos. Obrigado, senhor presidente. Senhores, nós temos aqui uma votação ainda para retirar, então gostaria que... Presidente, eu pedi um por favor. Não, é, tem a questão de ordem, tem também depois do professor Cleito, deputado Rodrigo, os dois deputados, mas eu queria dizer aqui uma coisa que todos vocês presenciaram. Eu fui presidente dessa comissão já há muitos anos atrás, fui presidente quatro anos da Comissão de Constituição e Justiça, quando a deputada Beatriz Serqueira era, inclusive, presidente do Sindicato, e nós tínhamos umas conversas muito respeitosas, e quem me conhece sabe o quanto eu sou regimentalista, e vocês mesmos devem estar percebendo. E também sou democrático, tanto que me... Só um minuto. Tanto que me pediram logo para vir para o Zé Alencar, eu falei, não tenha dúvida, vamos para lá, imediatamente acatado. Eu quero dizer para vocês que esses requerimentos, quando alguém me solicitou, não lembro se foi a deputada Beatriz ou o professor Cleito. O professor Cleito perguntou, e os requerimentos? Eu peguei uma pasta cheia de requerimentos e falei, estão aqui. E eu havia, comecei a leitura, e vi aqui que o primeiro requerimento da deputada Beatriz Serqueira era para que fosse retirar de pauta. Mas eu li ele, todos tiveram conhecimento. Só que a seguir tinha um outro protocolado antes dele, para que a votação fosse nominal, um a um. Mas já sabia-se todos que o requerimento de retirar de pauta existia, que era o próximo que ia ser votado. Agora, como os requerimentos estavam aqui na mesa, e o primeiro era justamente esse, quem veio aqui na mesa, viu o requerimento. Gente, olha, o requerimento era o primeiro. E além, não, mas deixa eu terminar. Além, gente, olha aqui, não, mas vamos ouvir aqui. Além disso, quando eu fiz a leitura, pode a qualquer momento a pessoa apresentar o requerimento, um novo requerimento. Então, agora, eu não posso permitir que seja comprometida ou seja colocada em risco a lisura da comissão. Então, mas como nós já acordamos que será retirado de pauta, nós vamos então votar o requerimento para que seja retirado. O substitutivo número 2, de comum acordo, assinado por todos da comissão, para que seja retirado de pauta todos os projetos. Presidente. Com a questão de ordem, então, antes da votação, deputado professor Cleito. Primeiro, primeiro, presidente, eu queria me dirigir. Vamos ouvir o professor Cleito, gente. Queria pedir aos senhores e às senhoras um silêncio nesse momento, porque eu acho que a gente precisa dar a César o que é de César. Então, todos nós aqui, eu, deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues e os demais membros dessa comissão, temos um imenso respeito pelo deputado Leonidio Bolsas, que aqui nos preside. E dizer que esse respeito, presidente, o servidor pode ficar muito tranquilo, que eu tenho a plena convicção de que vossa excelência conduzirá os trabalhos dessa comissão dentro da legalidade, da lisura e daquilo que o nosso regimento exige. Eu tenho essa certeza e essa tranquilidade e posso dizer para vocês que podem ficar tranquilos em relação ao deputado Leonidio Bolsas, que de fato é um democrata, tanto é que nós três, eu, deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, fomos solicitar ao presidente que trouxesse essa reunião para discussão desse regime, aqui nesse ambiente onde os senhores e as senhoras poderiam participar ativamente, como fizeram. Mas eu gostaria de também solicitar, presidente, que nós nessa comissão fiquemos atentos, porque, como disse o deputado Sargento Rodrigues, deputado João Magalhães tem de nossa parte um imenso respeito, é uma figura humana ímpar, mas o deputado João Magalhães não percebeu que havia aqui a movimentação de assessores que estavam o tempo todo tentando ver quais eram os requerimentos que os deputados que fazem oposição a esse regime tinham apresentado. Ao mesmo tempo, presidente, nós estamos diante de algo que nós precisamos discutir exaustivamente e precisamos, inclusive, dar aos deputados da própria base a tranquilidade que os mesmos não tiveram para votar, por exemplo, durante a pandemia, algo que impactou drasticamente na vida dos servidores, que foi a reforma da Previdência. Eu passei, deputado Sargento Rodrigues, o tempo todo, na reforma da Previdência, cobrando do governo os cálculos atuariais que demonstravam a necessidade, de fato, daquela reforma, que inclusive era uma condicionante para a aprovação desse regime de recuperação fiscal, passar nessa casa. Estamos esperando até hoje. O que foi nos enviado foi um cálculo porco, uma análise de envergonhar o Estado de Minas Gerais e muitos votaram aqui sem que tivesse o conhecimento, de fato, sobre a vida previdenciária dos servidores. O que eu solicito aos senhores e às senhoras, que não façamos o mesmo dessa vez. Temos aqui a oportunidade de discutirmos e debatermos exaustivamente os danos que esse regime pode causar para o Estado de Minas Gerais. E quando eu falo danos, porque há quatro anos, há cinco anos, melhor dizendo, eu me debruço sobre o mesmo. Tenho aqui dois artigos acadêmicos que eu participei escrevendo, mostrando os números do Rio de Janeiro e agora produzindo um também, analisando o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas o que nós não podemos permitir, presidente, é que o processo legislativo seja maculado. É que o processo legislativo, ele seja atropelado pelos interesses que não são os interesses dos servidores públicos. Que as exigências que vêm do Executivo não trapassem o limite da liberdade desse poder constituído. E que essa casa não envergonhe a sua história e a sua trajetória, permitindo que sejam violados preceitos legais e que são muito preciosos ao funcionamento desse poder. E um deles foi violado nessa tarde, sim. Tiveram acesso aos nossos requerimentos. E em cima deles, construíram um requerimento totalmente legal, presidente. Porque com a devida vênia, estamos aqui com uma resolução do Supremo Tribunal Federal de 2018 que demonstra que o requerimento apresentado pelo deputado Carlos Henrique era totalmente legal. E que se o mesmo fosse apreciado, esse deputado iria na justiça para anular essa reunião. E eu tenho a plena convicção de que nós não precisaremos fazer isso. Porque com a condução de vossa excelência, o rito dessa comissão, ele será devidamente protegido. E nós, deputados, que temos aqui a oportunidade democrática, regimental, de promovermos a obstrução, o faremos. Os deputados que não quiserem ficar, que estão cansadinhos, que façam a troca. Peça para alguém substituir você. Porque nós vamos obstruir sim, presidente. Então, eu agradeço a vossa excelência. Palavra para encaminhar, deputado Rodrigo Lopes. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos, a todas, pela participação nesse dia de hoje. É muito bom ver a nossa casa viva, com a participação das pessoas, deliberando aqui junto conosco, se manifestando. Isso é democracia. Essa casa exala a democracia. E eu gosto muito de ouvir. E é muito bom ouvir aqui os nossos deputados fazendo as suas colocações, vocês tendo respeito pelas colocações dessa comissão. Ao mesmo tempo, é bom ver o presidente ter o respeito e trazer para esse ambiente maior, onde todos podem participar, oportunizar que todos que estão lá fora possam participar desse processo. E nós, como parlamentares, nós não podemos nos furtar do nosso dever e da nossa obrigação de deliberar sobre as pautas que chegam a essa casa. Eu dizia antes de estar deputado, que o regime de recuperação fiscal, vindo com uma canetada da justiça, é um golpe na democracia. E que se cabe a nós, independente ao final do voto a favor ou contrário, nós temos que deliberar sobre isso. É legítimo o processo democrático de cada um de vocês manifestar, das mensagens que eu recebo no meu Instagram, no meu WhatsApp, eu não acho ruim isso não. Isso é legítimo. Isso é democracia. Essa participação é fundamental. É legítimo a oposição fazer todo o seu papel aqui, a oposição é construtiva nesse processo. É legítimo a todos os parlamentares aqui, usufruírem da sua posição, da sua prerrogativa. E bem dito aqui pelo professor Cleiton, eu não tenho preguiça de estar aqui não, nós estamos aqui é para isso mesmo. Se a gente precisar discutir isso aqui 30 dias, se precisar discutir isso aqui 2 meses, nós vamos discutir. Nós vamos sentar, nós vamos falar. Nenhum de nós parlamentares aqui vai ter o seu voto mudado por qualquer tipo de pressão, por qualquer tipo de imposição, por qualquer tipo de questão que traga do governo ou de qualquer outra força. Todos nós aqui temos a nossa prerrogativa e a gente vai preservar ela dentro desse processo, respeitando todo o processo democrático. Então o meu encaminhamento hoje aqui para a retirada, juntamente com o requerimento, é justamente no sentido de que nós possamos discutir, discutir isso aqui com calma, discutir isso aqui sem nada assodado. E eu respeito a posição de vocês, eu respeito em momento algum, eu estou contrapondo a posição de cada um de vocês. Como eu disse gente, é democracia. Eu vou defender o direito de vocês de falar, concorde eu ou não. Eu vou defender o direito de cada colega meu falar, concorde eu ou não. É democracia. Nós estamos no parlamento para ter paciência, para ter respeito com as pessoas. Eu não concordo com 100% do que está proposto e nem com 100% do que será proposto. O parlamento, ele está aqui para aperfeiçoar qualquer tipo de peça legislativa que chegue, de proposta legislativa que chegue. E tanto os deputados que compõem bloco de governo, quanto os deputados que compõem bloco de oposição, sabem do respeito que eu tenho por todos e por todas. E da minha luta sempre por defender o direito de todos. Que nós sigamos com o nosso compromisso de transparência, com o nosso compromisso aqui de tranquilidade na tratativa dessa pauta tão importante, que vai influenciar os próximos 10 anos, no mínimo, do nosso Estado. Então, deixo aqui meu encaminhamento. Obrigado a todos mais uma vez pela presença. Viva a democracia e sigamos na luta aí. Muito obrigado, senhor presidente. Ótimo, senhor presidente. Senhores, nós temos ainda... Nós ainda gostaríamos de ouvir, conforme eu havia dito antes, os deputados. Doutor Jean Freire, Lohana e Bela, que haviam se inscrito. Mas está em votação nominal o requerimento através do substitutivo número 2. Como vota o deputado... Presidente, para encaminhar a votação. Para encaminhar já foi. Não, não. Oito. Vossa Excelência não encerrou, não. Para encaminhar. Não, não encerrou. Já encaminhou. Não, quem enc... Não, não, quem... Não, não foi encaminhado. Não foi encaminhamento. Aquela hora, não. Eu estou esperando ele terminar de encaminhar, o Rodrigo Lopes vai encaminhar. Nós encaminhamos, não. Não, não tem todo mundo, não. Para encaminhar. A palavra do deputado Sargento Rodrigues. Eu serei muito breve, presidente. Vossa Excelência pode ter tranquilidade. Só fazer aqui um apelo. O presidente certamente chamará uma próxima reunião. Não saiam daqui. É um pedido, um apelo. Aguarde ele chamar a reunião com horário. Porque a nossa luta, né? Nós travaremos essa luta até o final. E mais cedo eu queria lembrar aqui, presidente. Vossa Excelência que também é da Lida do Direito. Eu quero aqui transmitir esse trecho para os senhores e as senhoras de um jurista alemão chamado Rodolfo Woyerich sobre a luta pelo direito. A luta pelo direito é algo que deve ser ininterrupto. Todos os direitos da humanidade foram conquistados através da luta. Todo e qualquer direito, seja de um indivíduo, de uma classe ou de um povo, só se afirma pela disposição ininterrupta para a luta. Vamos à luta. Vamos ficar firme. Obrigado, presidente. Em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira no substitutivo número 2 para que sejam retirados todos os projetos da pauta? Presidente, eu voto favorável à retirada de todos os projetos da pauta para encerrarmos esta reunião. Como vota o deputado Carlos Henrique? Voto de acordo, presidente. Como vota a deputada Nayara Rocha? Voto sim, presidente. Como vota o deputado professor Clayton? Voto sim, presidente, para o encerramento desta reunião. Como vota o deputado Rodrigo Lopes? Voto favorável, senhor presidente, a retirada de pauta de todos os projetos. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, primeira batalha ganha dos servidores. Eu também voto sim, portanto, aprovado por unanimidade, a retirada de todos os projetos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares. Convoca os membros para a reunião extraordinária de amanhã às 9h30, com o projeto PL 1202 de 2019, na pauta. Determina a levatura da ata e encerra os trabalhos.